O Instituto Borborema é uma associação educacional sem fins lucrativos. Em Campina Grande promovemos cursos, palestras e concertos presenciais. Também é aqui, no estúdio montado em nossa sede física, que nós gravamos os nossos cursos online e os programas que disponibilizamos gratuitamente na internet. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h30, publicamos vídeo novo no canal do IB no YouTube. Nas sextas-feiras nós temos sempre o Brasil Comentado, um debate independente sobre os principais acontecimentos da semana. Nas segundas e quartas disponibilizamos lives, aulas, documentários e palestras gratuitas para todos os nossos seguidores. Para que todas estas atividades se mantenham e que outras possam ser criadas, precisamos da sua contribuição financeira. A partir de R$ 10,00 você ajuda decisivamente o Instituto. São três meios. Pela nossa campanha no site Apoia-se, apoia.se barra Instituto Borborema. Pelo nosso site institutoborborema.com barra Ajuda o IB. ou direto na nossa conta bancária. Qualquer dúvida, fale conosco na seção contato do nosso site. Instituto Borborema.com barra Contato. Contamos com a ajuda, a participação e a oração de todos que gostam do nosso trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar o conterrâneo paraivano, que está aqui no Rio de Janeiro e que há muito tem sido uma referência para a gente, sobretudo por causa do episódio, que foi um texto seu a respeito de Campina Grande, que falava a respeito da revolta de Quebraquilhos. Estou aqui hoje com o Sr. Ipojuca Pontes. Muito obrigado por nos receber. Prazer em nome. Então, Sr. Ipojuca, é muitos anos aí que o senhor vem desempenhando aqui no Brasil uma atividade intelectual. 78. 78. E está aqui no Rio de Janeiro, cineasta, polemista, ex-secretário nacional de cultura, com currículo... Normalista e escritor. Normalista e escritor. Então, me diga uma coisa. Primeiro ponto para a gente discutir. A respeito do cenário cultural hoje no Brasil, como é que o senhor vê a situação que desenrola? E o senhor tem uma possibilidade de ver ele respeitivo, porque o senhor viveu uma coisa cultural, desde os movimentos aí da década do governo militar, a década de 70, que foi uma década que teve muita produção, ao menos cinematográfica, produção cultural, e que o senhor pode fazer o julgamento da sua época e dos dias atuais, né? Tá certo. Bom, antes de cair na resposta direta, eu vou se dar meio colocando, eu gostaria de fazer uma conceituação mais ou menos pretenciosa de como eu abordo a questão cultural a partir de algumas estruturas filosóficas, digamos assim. Tem um pensador austríaco, Friedrich Hayek, que ele entende que a cultura está no âmbito de uma norma de tradição que não se... que se limpe, que cresce, que cresce, nasce a partir de coisas aprendidas, do conhecimento aprendido e que nunca foram, digamos assim, construídas. Isso quer dizer o seguinte, que a cultura não é só se desenvolveu à luz da razão, ela é uma coisa que cresce e nasce, se desenvolve a partir do próprio comportamento humano. Em cima disso, há uma coisa que muito me auxiliou, que é o conhecimento da psicologia e da análise de Jung, Carl Jung, um psicanalista psicólogo, às vezes até entendido como um filósofo suíço, que abordou a questão do inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, os paradigmas dele são a representatividade do comportamento humano a partir de dois tipos mitológicos, que são Apolo e Dionísios. Apolo significando o pensamento disciplinado, a coerência, a razão, a disciplina, o trabalho. E Dionísio, ou Dionísio, um comportamento livre, um comportamento baseado numa forma de estar num mundo lúdica, de ter uma visão e um comportamento erótico em relação até a uma festividade erótica. E são dois tipos que se confrontam e que às vezes podem até se interpor. mas o fato é que esses dois tipos permitem você aprofundar a questão e verificar, por exemplo, que para você entender o comportamento cultural brasileiro, basta encarar o Macunaíba como um herói, um herói, se é que se pode chamar herói, como uma figura apolínea, ou uma figura deodizíaca, da festividade, do sem-caráter, da malandragem. Esse é um caráter nacional brasileiro, reconhecido, questionado. e ele, portanto, ele vem de um enquadramento de um único conceito coletivo pertencente à categoria do comportamento cultural Dionísio, que é a festividade. Isso, por sua vez, nos remete a ir já no campo, programado e organizado da cultura engajada, a um camarada que tinha e que dirigiu durante muito tempo da União Soviética estalinista a cultura do mundo comunista, que era o ser chamado Janove. Esse Janove, Andrei Janove, ele criou o Uniforme, esse Uniforme, esse Uniforme, tinha como base a divulgação da tese do que ele chamava de realismo, do realismo socialista. Esse realismo socialista, ele configurava a tipologia humana de dois modos. Isso está contido nos filmes russos, de Einstein, Hollywood, filmes como Greve, Outubro, Encoraçado, Potenki, que flagrava o herói negativo, como um burguês, assintoso, bobo, bariposo, cruel, e o relacionamento com o trabalhador, com o operário, de chicote. ele radicalizado. Já o operário, desses filmes, eles são vistos como heróis positivos, que a esquerda teria de explorar. Geralmente, sujeitos fortes, coletivistas, com um tipo generoso, disciplinado. e esses dois tipos, que fazem parte dessa visão cultural, que está abrindo-se inicialmente por esse pensador, Mastriko Hayek, eles entram por todo o mundo socialista, porque, com esse comiforme, multissocialista, e o mundo europeu. Por influência da HRP. Exato, não. Era mais da HRP. Eles criaram um núcleo para exportar o comportamento cultural, o padrão cultural soviético no mundo. Então, por exemplo, eles, em 1947, se reuniram, criaram um relatório de setembro, no qual teve representantes brasileiros, mas, sobretudo, franceses, europeus, italianos, etc. Eram muito fortes. E, aqui, eles, inclusive, financiaram o Jornal de Maravóis Operária. Então, que ano foi isso? Isso foi em 1947. Esse encontro do comunismo internacional em Genebra. E aí, ele, de Genebra e depois de Paris. Eles trouxeram para cá um modelo e um comportamento que foi seguido, ipsis literis, pelos comunistas brasileiros, que criaram um jornal chamado A Voz Operária, no qual colaboravam Jorge Amado, um sentimento chamado D'Auxílio de Antigo, um publicista muito velho, Nelson Werneck, Sodré, Astrologia do Pereira, eram os intelectuais, Nelson Pereira dos Santos, todos os estalinistas. E esse jornal era a expressão do estalinismo e, naturalmente, enquadrando a arte. A arte era enquadrada por eles como deveria ser, como deveria ser, dentro do realismo socialista. Por exemplo, uma versão do realismo socialista do Brasil, dentro do cinema, é um filme chamado Rio 40 Graus. Rio 40 Graus é um filme muito mal feito, péssimo e mentiroso, falso, mas a esquerda encampou e tornou-se um filme paradigma do cinema novo, porque o Nelson, que era de Santo, passou a ser um mentor do cinema novo. Esse filme é o seguinte, um líder sindical convive, trabalha no morro, e ele é apresentado como um herói positivo, um ser consciente, um ser generoso, um ser disciplinado. E, do outro lado, tem um marginal, que explora os meninos, os garotos do roubo pela periferia da cidade, que é interpretado por Gess Valadão, que você foi e vendeu a imagem do Cafariê. E esse Gess Valadão, o cara disse, olha, aquela mulher que você dá em cima lá no morro, ela está doida agora do camarada lá, e hoje é uma festa, vai ter uma apresentação de um show, e depois o cara vai se apresentar como noiva daquela bolsa. que o Gess Valadão marginal tem como sua esfera. Sua esfera. Seu revilma. Aí, é o lápis do filme, o Gess Valadão vai lá para enfrentar esse sujeito, que é noiva com a sua propriedade, e quando chega lá, olha para o cara, e dá um abraço para o cara e diz, você é furando o maior líder sindical que eu sei que existe, é uma coisa mais infante, você pode abrir para ele. Você, então tudo bem, pode ir. É o Lula que vai ficar. Isso, esse filme, seguiu com o dedo do realismo socialista no cinema. Há também o realismo socialista... A solução do conflito foi com a... Com a adesão, com a adesão inteira, porque dentro da hierarquia, o Gess Valadão tinha que subordinar-se. Um herói negativo se subordinar ao herói positivo. Isso também apoia uma literatura, não sei o que, aquela literatura do Gess Valadão, de Capitães de Areia, de Juliabá, não sei o quê, é, sem fim, cacau, suborno... Eu imagino que era o puro realismo socialista, inclusive o Gess Valadão foi premiado com o prêmio Estado em Itapaz. Esse pessoal, eles trabalharam densamente. Quando veio o relatório de Cruz Sol, que mostrou que o Estado era um criminoso, muitos saíram desses troços, outros apenas... Mudaram... E a adesão de... Ficaram assim recentes, mas pode ser por isso. Coisa que só veio a mudar com o comportamento, estabelecido com grandes, vai ser outra história. Então, é... Nesse... Nesse conjunto de coisas, os comunistas foram tomando espaço. Houve uma... Na democracia, após 45, eles elegeram muitos... Muitos... políticos de esquerda, aqui mesmo, já do Rio de Janeiro, da Paraíba, e até um socialista... Paraíba era muito famoso, Ospar de Aquino, que foi na Constituinte, prefeito de Guarabira, que foi eleito determinado... E era muito inteligente, como mostramos... Com o fechamento do Comunismo, eles se organizaram ainda mais porque gostou, se organizou ainda mais e ninguém trabalha na clandestinidade melhor que os comunistas. Os comunistas têm algumas condutas. Uma conduta para o público interno e uma conduta para o público externo. E... Eles foram se reorganizando... E chegaram a um nível... Dentro dessa contradição, que foi a renúncia de Jânio e... Um cara que era deles, que estava na China, que era Jânio Goulart. Jânio Goulart, mas os militares... Oh, é uma loucura! Isso vai dar... Morde! E tornaram ele... Ficaram em suspensos, então ele foi aceito, mas tendo como parlamentar o primeiro-ministro Tancredo Neves, que era um cara de Getúlio. Então, a partir daí eles foram tomando o pé, inclusive financiado por Jânio, financiado por Moscou e a Cuba, Caio Ribeiro. E eles ficaram o pé. Na Paraíba, era o alvo básico da reforma. Então, tinha-se o camponês, o operário, como os elementos que formulariam e fariam a Revolução Brasileira. na Paraíba. Esse negócio na Paraíba tornou-se um acontecimento internacional, que ia para lá, o New York Times, a gente sempre foi de esquerda. E isso estabeleceu um conflito, uma guerra armada terrível, com assassinatos de ambos os lados e uma briga mesmo sangreda, que gerou, então, no auge desse conflito, um confronto entre a direita e os latifundiários, a direita e a esquerda. E a esquerda já entrando nas universidades, porque João puliu para Paraíba, um reitor de esquerda, chamado Mari Moacipuco. E aí abriu as universidades, me importaram câmera de filmar a Rússia. Chegou, então, o momento decisivo, e o camarada Olímpio Morão, o general Olímpio Morão, desceu constante e eles morreram. Houve uma demandada, mas eles já estavam infiltrados dos jornais, da imprensa, das universidades, nos setores básicos da burocracia brasileira, e os militares permitiram a convivência com esse pessoal. Os que eles passaram a combater foram os que se organizaram na luta armada, mas esses outros, que foram muito mais perigosos, ficaram com medo pela verada. Na arte, porque os militares foram os que fizeram em Brasil. Roberto Campos, que era o ministro do Planejamento da Castelo Branco, ele, inclusive, criou condições de criar impostos que incidiam sobre o filme estrangeiro para financiar o filme brasileiro. Roberto Campos, que coisa terrível. Liberal. Roberto Campos, o burocrata, o teórico-burocrata, embora mais tarde ele tenha radicalizado a sua postura de crítica para a economia esquerdista, ao comunismo. De fato, ele foi uma gente que permitiu a criação da Embrafilme, e muito dinheiro que foi então a Embrafilme, cujos elementos já haviam trabalhando desde o tempo de 19 de ano, da voz operária, já estavam organizados, eles tomaram conta da Embrafilme. Cidê Badoffo, montaram como títere lá Robert Farias, que era um bom cineasta, digamos, um cineasta que seguiu os padrões estéticos americanos, e então começaram a financiar os filmes de Cacá de Hélio, de Sengkei, de César Sarcetti, Cidê Badoffo e do próprio Cláudio Rocha, que era de qualquer jeito, e agora se dizia marxista. então houve esse conflito que foi que os milicares tomaram tendência, mas ainda se não fecharam a Embrafilme, que foi a realização de um filme chamado Para Frente Brasil, que envolvia, a partir de um relato, de um equívoco, de um engano, envolvia um sujeito que era um simples vendedor de ações numa... numa ação subversiva. Quer dizer, era o homem errado, mas a partir disso eles desenvolveram a tortura gratuita dos militares em torno disso. Eu tinha escrito várias vezes, escrevi um filme chamado Sistema Comunível, Sistema Carteio e Sorrisco. E eu, inclusive, a essa época o presidente da Embrafilme era Celso Amorim, que depois foi ministro da Relação Exteriores, e foi ministro também da Defesa, é o Supremo Mineração. Esse Celso Amorim, ele tinha sido da Juventude, assistente de direção de Leon Riesmann e o Luy Guerra. O Leon Riesmann era o cheiro que trazia de cor, da cabeça, e estabeleceu isso como um padrão de comportamento para financiamento de filmes na Embrafilme, um negócio chamado centralismo democrático. Como você deve saber, o centralismo democrático, que é uma intenção de lenda imposta pelo Estado, é o seguinte, tem na base os membros do partido, depois sobe para o politburo, depois vai pelo comitê muito fechado e, finalmente, vai a decisão do ditador no caso do Estado. Então, é uma farsa. O centralismo democrático não tem nada de democrático. Quer dizer, é uma estrutura piramidal, o povo entra lá e bate, depois entra os membros do partido, e esse centralismo democrático ele pôs lá. Então, o que era o centralismo democrático? Eles financiavam a peso dos filmes deles, inclusive esse aí para a frente do Brasil, de Roberto Faria. e, para enganar, dava umas migalhas ali, a patuléia em binária que ficava ali, para justificar o aparato. E os militares, mesmo botaram para fora a Murim, é aquele que passou a ser entendido como um herói, e, ao mesmo tempo, continuou financiando esse negócio. Um negócio mesmo esquisito. eu tinha feito os três artigos, inclusive estudado a um general que era ministro da Educação e Cultura à época, chamado de general Rubem Ludwig. e, só depois, só depois aquilo entenderam e botaram o cara para fora para ele. Quem fechou de vaga em Brasil, eu escrevi uma série de artigos sobre a cultura brasileira, que estava no livro chamado Politicamente Corretíssimos, que teve grande repercussão e o Corno viu. Estava viajando no avião, tinha o que ler, e ele leu aquilo com as duas palhas inteiras do Estado. Ficou impressionado. Porque eu fiz uma radiografia da cultura brasileira, de um modo geral, inclusive explicando como o Estado entrou nisso, com o Vargas, etc. Depois foi evoluído até Jano, posteriormente com o José Sarney, porque Juscelino e o próprio Vargas nunca deram dinheiro ao cinema brasileiro. Jânio nunca deu. Por exemplo, o Vargas criou uma lei chamada 8x1. A cada 8 filmes estrangeiros, era exibido, se houvesse, um filme brasileiro. Entrava nisso a chanchada que tinha que aprender. Quando não tinha ideologia do meio, era só de lazer, tinha uma aceitação brutal. Mais tarde, com o advento do cinema novo, houve a exceção da Paula Chanchada, que era o filme colorido, com atores, com atores eleteróticos e tal. Esses governantes brasileiros começaram com a queda de colo. Ele acabou com a queda de colo. Ele acabou com a queda de colo. Ele acabou com a queda de colo. Acabou. Eu disse, é fundamental acabar, é para o policial entender isso, no seu artigo. Ele numerou. Eu não queria, porque eu era casado com uma atriz, da Globo, que tinha uma vida, um histórico, um teatro, um teatro, um teatro, um teatro, um teatro. Ele usou umas suas ideias. Eu assumi, mas os comunistas, liderados por Zé de Seu, a filha de Sardê, então voltaram o colo para fora. Porque o colo é um fenômeno curioso. Colo, quando ganhou e assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez foi que o convidava Fidel Castro para a posse. Vem o Fidel Castro, com o Sr. Charutão, e uma série de... com a sua comitiva de segurança. Quando eu entrei para a posse, o discurso de posse de Colo no Congresso, de repente eu vi um rolo autónomo. Aí eu disse, o que é isso? Eu agradeci, é Fidel que está entrando. Ele, uma pata lá, uma charuta. E os deputados, admirados daquele cara lá. Eu disse, porra, mas o Colo, que foi eleito, e eu lutei por ele para isso, eu cheguei de pé atrás, eu tive esse troço, mas eu também. E eleito, o Fidel Castro, que precisava de caixa de charuta, cola e tal. Inclusive, eles criaram o Fórum de São Paulo, e saíram embora com dinheiro de cola, porque a cola mandou um avião para trazer Fidel e a sua comitiva. Quando eles saíram da posse, foram para o Hotel Danuca, em São Paulo, e fizeram uma reunião, a primeira reunião, com o Fórum de São Paulo. Foi? É, tem umas 100 pessoas. Falaram aí que tinha gente de onde os países. Claro, claro. O União já estava todo organizado, até o bala. eu disse só agora, esse, das poucas vezes que ele entrevistei por ele, esse pessoal da pesqueta, ele tenta tomar o Brasil, inclusive pela força militar, desde 1935, a chamada Intentora Comunista. Eles não tomaram em 64, porque é um general, o Matosqueira, três sedentos, inclusive, Castelo Branco, assim como tal, desceu, botou os tanques na água e ele escorreu. O tanque passou aí. Poxa, olha aí o foco. Não acabou. Então, esse, essa queda de coro, provocada pela ação de Zé Visseu, o Fórum de São Paulo, a filha de Sarney. Girou aquele escândalo todo, que levantou a bandeira da ética, o PT sobre o Partido da Ética, o PT sobre o Partido da Ética, o PT sobre o Partido da Construção. É, isso sim, dos centros apelou. Então, essa bandeira da ética, de fato, escondiu uma organização que veio desde 1934, 1935. compreste-se, depois sendo preso e tal. A partir daí, com o advento de Itamar, que era o Matos Keller também, mas tinha pertencido à juventude comunista, voltou tudo. abriu-se de novo os cofres para o financiamento do cinema, e de uma arte ideojada, de pura subversão. O senhor foi secretário até quando? Eu fui secretário de 1990, abril, início de 1992, depois, fui dirigir o Centro de Estudos Brasileiros, e coisas assim. Aí, o senhor foi substituído pelo Ander também? Foi substituído pelo Ander, que era do Itamaraty. O secretário da Casa Civil de Collor era Geo de Collor, era Marcos Coibra. Esse Coibra era casado, embora muito mais velho, era casado com a irmã de Collor. Era um negócio bem. A irmã de Collor era, ao mesmo tempo, filha do camarada velho, que passava com as filhas, e paternalizava todo. Era um negócio bem froniano. Então, esse pessoal voltou com o apetite feroz, e criou um troço terrível, que é o incentivo fiscal pela dedução do imposto de renda. E aí, não tem limites. Esse é um buraco, um buraco sem fundo, mas é muito dinheiro, e com uma árvore toda concentrada na subversão, em filmes cujo compromisso era político, e em filmes que nunca conseguia. Eles dizem que conquistou, mas não conquistava metade externa e nada. E quando o senhor começou a falar sobre a diferença das perspectivas culturais, apolínea e dionisíaca, a cultura brasileira tenderia mais para uma parte do festivo. Exato. Porque havia tido um desenvolvimento da cultura apolínea, se a gente pensar aqui, dinagogos, o Pedro Meirelles, o pessoal mais antigo, assim você tinha uma cultura mais refletida. refletida, né? É claro. Em literaturas da América. Ali no Nordeste, você tinha escritores, como Zé Lins Morrer, que tinha uma densidade urbana enorme, e ao mesmo tempo enquadrou o signo da Coreia de Açú. Você tem um poeta do nível de Augusto dos Anjos, com o pradrão de entendimento inédito em todo o mundo, vendo o mundo e a vida sob uma luz especial, própria, que são fenômenos da cultura brasileira, independente do que mais dado ela se transformou. Mas veja, justamente, a cultura seria essa expressão própria do homem, que você poderia pegar essa questão das duas vertentes, mas, no fundo, todos nós nos ressentimos com a decadência cultural. Exato. Você contou essa história daí. interessantíssima, dessa trajetória do nosso cinema, do envolvimento do Estado com a cultura. E com os ensinamentos, a partir dos ensinamentos de Anó. Sim. Do realismo. Havia um propósito. E me parece que é universal. Que a cultura acabou ficando monotemática durante o tempo do... do regime militar. Durante o tempo do regime militar, o combate ao regime militar, você teve, então, esse é um tema eterno da população nacional. Só que você fala sobre isso. É. Porque eles foram desalojando gradativamente do jornalismo, dos prêmios literários, das viagens, de bolsas. das viagens. Ele foi deslocando os talentos reais, desestimulando, e colocando a sua corriaula nas artes plásticas, no teatro, no cinema, e, suma, na variedade das manifestações artísticas. e, dentro desse contexto, que é um bom compressor, você premia o filme que não tem mérito, mas tem mérito político, ou serviria hipoteticamente, porque tudo isso tem a função do filme do realismo socialista, é transformar a sociedade, através do conceito de luta de classes, para enfrentar o literário em diante. Esse é o que esconde-se por trás do Comipó, que é a proposta desse... de Hanópolis, que, inclusive, tinha um filho, um filho que casou-se com a filha de Stalin, que o testamento é teu, da nossa filha. E essa é a arte, digamos, séria, mas que, no fundo, é uma batifaria, é, inclusive, de mau caráter, é tipo MacMaiMac, tinha como objetivo estabelecer, ao mesmo tempo, que as bases para o poder das esquerdas, que depois descobriu que não tem nada dele, com valorização do operário, nem do Caponeira, nem do Caponeira, nem do Caponeira, nem do Caponeira, que criou-se apenas a indústria dos centérios, que não resolvia nada, mas do Baboudi aí, os Tedres, essa canária aí. Esse núcleo, também, da produção artística, ela tem como objetivo acusar, delegrir, o que a gente chama de imperialismo e anque, também faz parte do negócio. hoje, inclusive, eles estão numa situação difícil, porque o imperialismo e anque, agora, é um cara da esquerda, que está, inclusive, em colunio, embora dão apertamento, o resto só diz com a China, esse é um verdadeiro imperialismo, que, curiosamente, o imperialismo e anque, é visto como negativo. Mas o imperialismo da China, que desenvolveu com a proclamação do Covid, ele é positivo, é um herói positivo, a China, todo esse troço aí, e tem colocado o mundo em cheque. A Europa, que tem as suas bases no socialismo, a Europa, basicamente, é socialista, ou social-democrata, ela também não encontra forma de enfrentar a China, porque hoje transformou-se num poder militar, no poder político, terrível, e sem nenhum medo de qualquer interferência moral, política, médica, qualquer achador. Bom, voltando à cultura brasileira, esse pessoal, também, através do financiamento à emissoras como a Globo, tomou conta, já no tempo da revolução que financiou a Globo, as novelas, que foi dada à produção de tipos de escritores, tipo Dias Montes, que era aqui o secretário do Partido Comunista do Rio de Janeiro, que é o secretário-geral do Partido Comunista aqui, na Paraíba, não sei o quê, é o sujeito mais importante que tem, ele acredita no referencial das coisas. Então, todas as novelas, a programação, as novelas com sentido, inclusive, de diluir a moral tradicional. Isso entrou no jornalismo, entrou nos caras que eles eligiam, como James, Caetano Veloso, Boaque, Rio, não sei quem, e outros por aí. Eles servem hoje de paradigma para todo o comportamento do que se define como um verdadeiro artista. O Brasil não ganha um prêmio novo, o Brasil não ganha nem a Paola. A única Paola que ele ganha era o José de Direita, que é um belo filme, o Paraná do Prodesto. Não ganha dóbil, não ganha... O Oscar não ganha nada. Não tem prêmio novo de correio nenhum. Na atual circunstância, acho que o Oscar não vai ganhar depois... Não, não, Oscar. O Oscar passou a ser uma vergonha. Os filmes de Hollywood atuais são musicais onde as pessoas não dançam, nem cantam. Então, o último musical que deram o prêmio, Oscar, era um cara que era apurando em cima do carro no terceiro, e uma música é péssima. Um negócio mesmo, para sacanear. Porque Hollywood sempre teve um pé na esquerda, mas agora é racional fazia filmes como As Vias da Ira, fazia filmes como, inclusive, O Poderoso Chefão, que era uma reflexão de um Estado dentro da báfrica, de um Estado familiado, que não há alguma razão, alguma racionalidade disso. E dependendo, inclusive, sejam filmes bem feitos, produzidos como o que ele, sabe que ele queria, né? Então, qual é a questão desse troço? Esse troço foi sendo levado a uma situação limite. Tomar conta da mídia, das artes, das universidades, e tudo. Esses desapareceram. Ia se desapareceram. Ia se desapareceram. Ninguém se mete a fazer arte, mas eu não sei essa gente. Então, foi quando surgiu, de um modo quase que natural, espontâneo, um núcleo enorme da classe média, que se surgiu contra isso. Através do apoio a Bolsonaro. Não era só o apoio, nem é só o apoio a Bolsonaro. É apoio a uma visão do mundo, que se contrapõe a isso que está aí, que os turistas criaram. Esse chato, né? O Nura, o Flora de São Paulo, o CDC, o Agro... Hoje, o Agro é quem manda... Hoje, o PT é quem manda no Agro, e financia. Os filhos de Robert Daniel, ficam lá com seus dinheiros, e bem com influência. A Bandeirantes, é toda hoje financiada por... Chinês. Pelos chineses. A Folha de São Paulo, e o valor econômico, a Folha de São Paulo, que também recebe financiamento do PT, leva dinheiro da China, da China. Agora, qual é o resultado disso? A Folha de São Paulo, que vende um milhão e meio de exemplares, hoje vende quarenta mil. E assim mesmo tem refugio, volta. O Globo, que vendia uma coisa de dois milhão, passou a vender oitenta mil, e volta das bancas sem vender. Uma parte dessas vendas aí é para a reparação pública, é para o Tribunal de Justiça, tem muito lugar que vende. Tem sim, isso tem. Mas ele está nas bancas. E em cima disso, com toda uma orquestração de fanáticos, com isso que é vida, Humberto Pau Pereira, eles continuam lá, minando, inventando, criando, e criando sérias dificuldades para o governo sobreviver. Então, com o advento de Bolsonaro, estabeleceu-se uma luta, que agora está ficando desigual, mas uma luta dígida, clara, uma luta corajosa, de um monte de pessoas via internet, via institutos de pesquisas, institutos de expressão de uma opinião política e cultural, amparando a permanência do conservadorismo no poder. Porque, mesmo o dedo do exército, só há uma onda esquerdista. Você vê que os militares... Cada vez a gente vai ser mais isso. O Bolsonaro, o capitão, deu um corte firme com os caras lá, tipo o Pujol, que viviam sabotando lá dentro, e ele sabia que se houvesse necessidade de se defender, o Pujol se deu primeiro a atacá-lo. Tem que cortar a cabeça. Criaram essas condições de inúmero, agora tem a possibilidade de ser candidato. Eu creio que, se não houver a fraude da contabilidade dos votos, e é possível, e que não sei se eles vão permitir uma contabilidade, porque, anteriormente, roubaram o capitão, que era uma excelente no primeiro turno. Se não houver furto, mesmo por tudo, ele também. Porque esse pessoal arrota muito, pressiona muito, cria dificuldades, a ameaça de Bispa, séria e grave como essa aí, agora do Covid, da pandemia. Mas, se houver, eu confio que a sociedade brasileira, que viveu os tempos de Lula e de Dilma, e até desse bicho é o tema, eles não se esquecem, vão ter um combate reinido. Bom, no caso da cultura, hoje, como há um esvaziamento ecologo, embora o governo Bolsonaro continue prodigalizando alguns bilhões, continuam dando os dinheiros de graça e formulando uma nova forma de produção, mas não daquele modo anterior. Esse pessoal se retraiu. Eles não têm mais força. eles têm força de expressar o gaysismo, expressar uma atitude agressiva de Cologne, como um entendimento de Cologne, como um genocídio, eles fazem tudo isso. Isso é uma coisa preocupante, mas não tem mais nenhuma força que já teve no sentido de bom futuro. o que é que eles podem fazer? Algo estão. Esses caras ficaram melhorados. Caxês de 500 milhões, 500 mil reais um dia, é uma coisa corrente. Então, nós vivemos sob a égide de uma crise política e cultural e que, apesar de tudo, eles estão ganhando, porque a gente não tem espaço. porque ninguém está escrevendo, nem fazendo filmes, nem... Esse é o ponto. A crítica que se faz a essa pasmaceira que a gente tiver, as expressões que a gente vê numa situação ou outra, são pontuais, são analisos da internet. Nós nos mantemos ainda na internet, se a gente falar em termos de opção política, mas a realidade de crescimento, de crescimento cultural, do ponto de vista de realização cultural da sociedade brasileira, a gente vê um sinal de esgotamento, mesmo no âmbito da esquerda. O pessoal da esquerda, você tem ali, é o que eu estou falando do aspecto monotemático, o mito do fundador da nova república, que é a ditadura militar. Então, você mantém esse negócio da redemocratação com o mito fundador desse formato que nós temos hoje, e isso daí já foi esgotando. Ninguém aguenta mais pensar essas histórias, mais opusas, mesmo que fez mais conversas. E ele passou para o ponto seguinte, me parece que falta ainda... É, o problema grave é o seguinte, é porque ao insistir, quando você vai, mesmo sem dinheiro público, mas você tem uma plataforma, um quadro, um espaço, que lhe permite escrever, como o Machado de Assis, que nunca teve dinheiro público, como centenas de escritores brasileiros, que fizeram a grande literatura brasileira, a Cris da Cunha. Aliás, a proposta é o Cris da Cunha, ninguém fala mais sobre essa coisa. está esquecido, não existe uma das obras mais importante da cultura brasileira. Então, esse SPAR, que ainda que não seja remunerado, permitia a toda uma geração de grandes escritores formular suas obras, tanto do ponto de vista crítico, como do ponto de vista ficcional, de romance, o próprio Graciliano, que era um grande escritor e depois, inclusive, se antagonizou com o Partido Pugues, dezenas de grandes escritores que encontraram estímulos, com o campo aberto para fazer suas obras e espaço para divulgar o que tem mais. Então, ninguém vai exigir, digamos assim, de um núcleo de produtores, escritores, etc., que estão marginalizados, que eles se derrubam, se vão inscrever para a posteridade daqui a... meio certo, ou quando permanecer esse troço aí, ninguém sabe como vai ficar. Então, esses caras desapareceram. Entendeu? De todo modo, esse pessoal do lado de lá ainda está tomando uma lambinha do governo e está mobilizando agora, através da estratégia de apresentar aí, YouTube, internet, eles têm um dinheiro para fazer os monólogos, os negócios, tal, assim. E, naturalmente, tem a televisão apresentando as suas novelas, as suas visões deformadas no contexto político. E social também, não é? Política e social. É o negócio de comigo por onde é Brasil, que agora disse que é uma... Eu não vejo, mas disse que é um negócio de esquerda, é um sujeito que é de esquerda e que expulsa da convivência do programa, um cara que tem direito. Tem toda uma estrutura travada para isso. Esses dias, eu estava assistindo a um curso antigo do professor Olavo, que falava do seu amigo Zé Mário, que ele trabalhou na Top Books, prefaciando algumas obras. Ele fez uma coisa muito boa, que foi a publicação do conjunto da obra com o prefácio extenso dele, daquele austríano. Mises? Hein? Mises? Não, não. Aqui, a obra que ele... de um grande... de um dos maiores intelectuais do Brasil. Ah, o Otto Maria Capó. O Otto Maria Capó. Ele fez aqui um... do... um volume duplo, tudo selecionado por Olavo de Carvalho. Ele é uma contribuição enorme à cultura brasileira. Ele falava nessa ângulo de interessante sobre isso que ele está falando. e ele estava prefaciando, e achando óculos, óculos, óculos nacionais, ótimos assim, mas aí, nesse trabalho de prefácio, ele começou a olhar a idade do pessoal, muitos anos atrás, e dizia assim, setenta, oitenta, alguns eram vivos ainda, né? Noventa, ele falou, alguma coisa aconteceu, que o pessoal melhor já está rareando, né? Já estavam assim, né? os que estavam vivos, boa parte já tinha morrido, e os que estavam vivos, não... não... já estavam muito velhos. Então, ele parecia uma... uma lacuna, assim, na progressão, na transferência da tradição cultural do Brasil, justamente nessa segunda metade do século XX. A educação foi... é verdade, mas por vêm observar duas coisas aí. Primeiro, os escritores dele, bem promovido, é Chico Buarque, no Paulo de Rataú, não sei o que era, mas o foco, o foco, e daí a importância do YouTube, o trabalho de você, o foco deixou de ser a literatura, porque há dentro da literatura internacional, uma ação que a encaminha para o minimalismo e o desconstrucionismo, que é exatamente desmodar as coisas que foram criadas e depois subvertê-las e exclamá-las. Isso consiste na desconstrução das coisas. O minimalismo é a subtração de tudo... o esvaziamento... É, o esvaziamento do romance realista. Não tem nada a ver com o realismo socialista, que é o grande romance, que foi esse, etc. Então, primeiro tem isso. O negócio foi conduzido para, não sei se no nível universitário, mas no campo da coletividade, sobretudo da formação dos jogos, etc., para a música, que é um troço de consumo fácil, fica até de graça por aí, e para o vídeo, ou aos mesmo, mas que agora por causa da coisa... Então, outras manifestações, outros formatos, como eles dizem, ganharam projeção acima da literatura, porque eu não sei grande a literatura para você competir com grandes escritores, é preciso ser foda. Nesse instante, não tem, não sei se é à esquerda ou à direita, nenhum competidor vai entrar nessa, para competir com esse pessoal aí, do nível de Bachar de Assis, do nível de... é um escritor que era muito caro a... Quem falou esses dias do Gustavo Cossão? O Gustavo Cossão é maravilhoso, o Gustavo Cossão é maravilhoso, ela era mais economista, Gustavo Cossão, e ao mesmo tempo, a turística do mundo. Ele possuía telétrica? Ele foi engenheiro de ele? Engenheiro de ele. Gustavo Cossão era um cara, mas ele era economista também, e escrevia muito bem, tem até um livro aí dele, que era articulista do Globo, o Globo do Romero Marinho. Esse desestímulo, a reflexão, tem transformado o cenário intelectual brasileiro como um cenário de palpiteiros, de pessoas que... Quer dizer, o último grande livro que eu vi no Brasil foi aquele que é o cara do Raimundo Paola. Os Dóis do Poder. Os Dóis do Poder. Tem uns caras aí, aí que se abordam com esse daqui, mas ele não tem substância de... Então, tem muito de Max Weber, ali naquele negócio do Dóis do Poder, mas... E era o que quis que era, o Raimundo Paola era... É, era advogado, da OAB. A OAB, a OAB, eles têm que batizar. Mas eles não podiam deixar de ver o que estava dentro dos seus olhos. A apropriação do Estado, pelo particular, pelo patrimonialismo, dos donos de poder. e tomam esse... O último grande teletrobraneiro é a OAB. Ela ficou, às vezes, com precipitações, não sei o quê. E a OAB é um conceito admirável, rapazes. E, às vezes, abre a sua guarda, por exemplo, para Lobão. E ficava ao lado de Lobão, que a Lobão era capaz de dizer duas palavras, mas ele dava atenção. Resultado. O que é que faz Lobão é o apoiar pelas coisas. Ele devia ter aquele negócio de Fidel... O... 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 Abriu o plano para o professor Lobão. Eu disse... O meu caro... O... O meu caro presidente disse... Porque eu tinha, mais ou menos, uma etapa dentro do governo, de uma reforma administrativa, que era humano. Depois, eu... Cuidado. Mas, eu fui vítima do ódio geral. Só quem é mais odiado, hoje, do país é... Bolsonaro. Bolsonaro e o próprio Alaba. Carrega muito, mas ela era odiada. Porque eu segurei o dinheiro de lutar. E, ó... Orientei o fechamento de 50... penulicários da área da cultura. Eu passei para 14. E, morro... Tinha gente que queria bater a economia na rua. Porque... Era o usufruir... O dinheiro público, em cima da malandragem, como é atualmente. Mas, o senhor falou da produção atual? Sim, mas, só para dizer, eu disse a palavra... Antes de sair, o pessoal falou... Tenha cuidado... com esse pessoal da esquerda, que eles querem tomar... o partido, querem tomar... o poder do Padre Vida, em 1935. E essa sua amizade... com o Fidel Castro, porque ele lhe dá a caixa de Cearude, não pense que isso vai se traduzir para a esquerda... Uma colaboração... Numa espécie de barreira... de proteção... ao presidente. Porque ele pensava que com o Fidel Castro... o Fidel Castro estava trampando contra ele. Trouxe para o hotel Danube, São Paulo, logo depois de... a reunião do Forte São Paulo. Quer dizer... O cara não tinha... não tinha sentido... não tem... Cair Grego... uma barra que não sabia da história do Brasil, do comportamento político da esquerda. Então, esse negócio do Olavo, eles estão tratando de cercear o Olavo de todo jeito. Inclusive, agora, com essa... essa atitude das redes sociais, etc... de censurar. Provavelmente... vocês... aí, sendo mais tarde, podem ser censurados. É isso? Então... é... mas a luta convém de ser travada. A meu ver, o... o... a batalha americana... o... 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 o comportamento de Trump... de Trump é extraordinário. ele está lá... dando trabalho... abrindo espaços... acusando... e... apontando os caminhos... que eles serão obrigados a seguir. Porque... a China... é igual... os Estados Unidos... e os Estados Unidos... mesmo por... ele... não tomar cuidado. Eles têm um... um... ministro de... de Estado lá... que... não sei o que... Frank... Mancli... que... foi vítima... embora tenha esse... que... foi... sabe que... como há... justinenses... e que... essa estrutura... de... esvaziar os Estados Unidos... de jogar... armada em Taiwan... e fazer... como um... aqui, por exemplo... o maior... porto... de... 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 recepção de containers... do Paranaguá... no Paraná... é deles... e... que pega... riquezas do Brasil... dos principais... do... 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 de... da... do... E a nossa relação com os vizinhos, o senhor falou agora com relação ao Mercosul no tempo de polo, a posição nossa no Brasil com relação aos vizinhos durante muito tempo foi de ligação mesmo. Olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos e olhar para os vizinhos, e aí depois de partir certo momento da nossa história a gente começou a ter uma integração maior, sobretudo através das estratégias que a gente acabou de falar do Foro de São Paulo, e aí a gente já teve um alinhamento político com esse pessoal dentro dessas políticas de esquerda. Começou também agora essa situação dessa volta das esquerdas? Bom, a Argentina sempre teve uma peniba com o Brasil, porque a Argentina já foi a quarta economia do mundo, com a carne, o trigo. Por exemplo, o fundador da escola de Frankfurt, que nós já falávamos sobre ela, era um ser chamado Hermano Velho, que financia o corpo, que fazia exportação e importação de trigo e carro da Argentina para a Alemanha. E esse camarada de um filho, chamado Alex, que tomou dinheiro do pai e foi quem criou, fundou a história do Frankfurt, e o que eles chamam de sentido crítico e o que eles chamam de sentido crítico, a crítica social, ou a teoria crítica de nada, de rei, ou a chupação geral, inclusive tendo Lukács, como o cara que, e certamente, certamente, afloreou e deu sentido às teorias da escola de Frankfurt. Essa Argentina, no tempo do Hermano Velho, ela era a quarta economia do mundo, trigo, carne. Então, eles viam os brasileiros, embora tivesse energia em São Paulo, em São Paulo, e tratavam como macaquitos. É natural que houvesse isso, até porque eles falavam português lá, todo mundo falava espanhol e tudo mais. Mas, o Brasil, bem ou mal, foi acendendo e eles foram perdendo a dimensão da sua importância, porque eles passaram o governo que faz a política da distribuição do dinheiro, dos sindicatos, etc. E isso foi esvaziando o setor produtivo da Argentina, que tornou-se um país de produção agrícola, do dinheiro, perdeu muito a potencialidade de sua indústria e, por sua vez, o centro urbano virou um instrumento, tal como no Brasil, de empregos, de babatas, de roubos sistemados. Tinha uma universidade, tinha um centro de estudos em Guilherme, muito importante. Inclusive, psicanalistas com prêmios novos. Esse troço foi desaparecendo, foi secando, secando, secando. No tempo de Mene, que eu fui para ele, era o que foi eleito, com um discurso de centro-esquerda, ele tinha umas cursos aqui dentro de uma seta-prima. E ele, quando chegou lá, tinha um menino chamado Cavalo da Economia. Esse Cavalo era, mais ou menos, super ilegal, que tinha lá os seus truques de economista. E ele estabeleceu uma paridade entre o dólar e o peso da Argentina. Por isso, ele equilibrou. Você chegava na Argentina e, às vezes, tinha que pagar um jantar a 100 dólares. Pagavam 100 dólares antes. Aceitava em silêncio. Era uma paridade. Isso foi dando certo, mas depois congelou a economia. Entendeu? E o período de... Mene começou a se desgastar. Mas ele ainda se livrou de uma série de estatais. Fez uma série de financiamentos para ampliar a produção agrícola da carne, do trigo, onde eles são fortes e até de frutas. Com a queda desse camarada, que já estava em conclusivo com a ação do terrorismo internacional lá, que era uma bomba entre os judeus, aos centros, religiosos. A esquerda tomou outra de novo. A esquerda, que usa Perón, porque o Perón tem como uma coisa mítica, onde a felicidade extrema da Argentina e da face da terra foi conquistada por ele. Nossa felicidade é que a gente não teve um... O Vargas não chegou nesse nível. Todo mundo fala do nome de Vargas até hoje. Porque o Vargas é o que tem dois, né? Tem o da ditadura e depois o que da Petrobras e do herói, do suicídio e tal. Então, por mais que todo mundo olhe essa Argentina de agora, ela não tem como sustentar. Não tem como sustentar, o cara está congelando tudo por ordem dos chineses, que ignorou hoje de boa parte daqueles próximos do consumo das sojas e não sei o quê também. E eles estão numa situação muito difícil, mas que ainda tem a força. E o povo argentino está crescendo na miséria, na necessidade, no desemprego. Uma situação dez vezes pior do Brasil em certos núcleos, em certos espaços. Ainda não tem como sustentar. Eu diria que, por exemplo, eu fui lá e, às vezes, criei, inclusive, um estudo para uma relação de mercado na área da cultura. Discutir com ele, então eu disse, faça isso para ele botar lá e discutir. As últimas reuniões que eu tive com ele ficavam sempre postergadas para uma discussão geral que ia ver. Foi quando o povo caiu. E ele também já não tinha muita força. E esse projeto de integração do Mercosul na área da cultura deixou de existir. Não sei se tem uma cópia aí. Com a Argentina, como eu te digo, eu não sei de se... Acho que a gente tinha muito mais relação com o Chile, com o Paraguai agora, com esse cara também do Uruguai, que conseguiu superar o seu pantalha esquerdo, mas que empobreceu-se com esse vírus, que é programado exatamente para isso. Para criar as dificuldades políticas e econômicas. E está conseguindo isso. Você vê que ninguém fala, não sei se vai discutir o vírus, tem esse negócio. Não vai discutir a origem disso. É claro que tem. Todos os elementos estão lá, constatando que houve a programação, a fabricação do vírus. O próprio Tedro, Adarom, Adarom, que é um comunista ordinário da Etiópolis, inclusive acusado de ser morto, causado de uma série de vítimas do tratamento da malária. Eles foram lá, agora mesmo, mandou um pessoal para lá. Os chineses limitaram a visita dessa missão da ONU, porque a ONU é pressionada pela ONU, que é terceiro comunista. Eles foram lá, passaram cinco dias investigando o tal mercado de Vorrena, que foi todo recondicionado, limpa, etc, etc. E há dois quarteirões tinham o Centro de Pesquisas Biológicas do Exército Militar. Eles passaram, tiveram o conceito de detratar três dias, ou seja, seis horas por cada dia. E eles perguntavam as coisas da base do Sinói, eu vi o diabo. Sinói, com evasivas. Quando o cara chegou e disse, olha, como é o resultado disso? Ele disse, não, pois o diabo, ele se recusam a ter qualquer responsabilidade sobre isso. Jamais passaria pela cabeça da China, ao realizar, propositadamente, criar um vírus. Isso é uma maluquice. Aí, quando a pessoa, sei, cientistas fizeram um documento exigindo um negócio, ele chegou e disse, a outra, disse, não, isso não está esgotado. Ainda temos de fazer alguns estudos e análises. Quer dizer, empurrou mais de uma vez para a parede. Não vai ocorrer nada. Agora, como é que ocorre isso? Ninguém questiona. Vai ter um debate, uma CPI. Eu quero dizer, vamos discutir a origem disso. Porque esse desespero não é só nosso, essa exploração. O cara da França, o Macron, ele que é socialista, ele disse que, olha, essa ação da China, com controle da vacina, soltando a vacina, entregando aos poucos a vacina, e não entregando nada, visa desestabilizar a Europa. Especialmente a França, isso. E ninguém... Não é cara socialista, é muito interessante. Ele está vivendo uma carne, isso é nosso. A França virou nada. Qualquer carne desse que chega na França, você pode tirar o pó e ele já... Ela virou nada. Não é isso? Então, eu fico abismado como é que nessas discussões em torno das mortes... Não, mas é a China. Quem está matando é a China. Essa China é a mais cara que tem essa. É 10 dólares. A outra que ganharia 3 dólares. E eles seguram. Eu escrevi um artigo sobre isso. Não sei se você viu esse... Você chegou a ver o governador de São Paulo, o Dória. Pegou o seu assessor do Instituto Butantan, Vivas Coma, e disse, Senhor, vou dar uma gravata no teu chinês. Vou dar uma gravata no teu chinês. Vou enforcar o teu chinês. Do áudio, né? Hein? Do áudio, né? Aquilo ali é uma coisa reveladora e altamente criminosa. Para ele ver, uma participação... Aqui no governo do Itamar, teve um ministro, o ministro da Fazenda, ele foi dar uma entrevista na Globo e o cara deixou o microfone aberto, tal como deixou lá nessa reunião. Aí, assim, o presidente disse, Olha, meu filho, isso é um repórter. Conversa óbvio. Isso aqui... Isso aqui que eu estou dizendo... Não é para você gravar, mas... No nosso governo, o que é ruim, o que é bom, a gente mora. O que é ruim, a gente vai para o Pai do Tapete. Só que, isso no tempo de Itamar, o cara julgou, a Globo julgou. Então, ele teve esse trabalho, já estava dificultando a grande... Resultado, dimitiu o veículo, que era uma cabeça pesante, ligada ao Instituto Bordel, eles falam muito mal do Bordel, lá na internet, no Brasil. Então, eu creio que a nossa luta tem que ser no campo que quer ser travada. E talvez exigir um maior, um maior compromisso do exército de defender a democracia brasileira enquanto a evasão do político após o avanço. Eu acho que o exército não está... Não, eu acho que... É muito pacífico, não é? Está se colocando, até o presidente um pouco, se colocando nessa... Tem que ter cauteloso mesmo. Mas eu não... Eu vejo que o exército com a entrada desse novo Ministro da Defesa e outros caras, o pessoal lá de baixo, porque o capitão está com muita importância ao prestígio dessas escolas militares, desse negócio todo, eles estão vendo a luta do cara. Não vai deixar a luta voltar não. Mesmo o cara que vem de control não vai ter feito para defender a luta que está o futebol que ela desprezesse. Não vai ter pecado a luta. Sim, a gente estava falando sobre as gerações, a diferença entre gerações em termos de cultura. O senhor percebeu isso também, assim, da... da sucessão de gerações brasileiras? O senhor já mencionou a questão dos talentos que foram sumindo pelas conjunturas políticas, mas a qualidade das pessoas para acessar o conhecimento, para acessar as coisas mais sutis. Bom, eu já te disse o seguinte, a grande figura do pensamento brasileiro é o Olavo Cavani. Isso é impressionado. Eles tentam demoralizar... Agora, tem um núcleo novo de compreensão, isso a gente já aconteceu com o Constitucional. A possibilidade vai ser o Achaz Assis, o próprio Brasileiro Ramos, o Euclides da Cunha, do plano da ensaiística, esse cara que sempre borda, né? de esquerda, o Faora. e tal. Mas eu vejo que tem hoje um núcleo de compreensão, de resistência, com poder verbal e uma certa metodologia que nós vamos ver depois, mas acontece, que são as pessoas que orbitam em torno de institutos como o Instituto Bom Moreno, que colocam os problemas com clareza, que investigam, que leem, 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 leem muito leigo, leem muito... até os ardaquistas, José Proudhon, esse pessoal que... Bartolini, que soube combater Marx. A leitura e a visão de certas pessoas que conviveram e disputaram com o Marx a Internacional e a liderança sindical, se você vê os argumentos dele, Marx foi obrigado a tirar a Internacional da Inglaterra e levar para Nova York. E lá se fechou, porque não pode se manter lá. Então, eu não estou dizendo que vocês devem fazer, eu não devo fazer, mas o entendimento disso dá mais qualidade dentro do processo de investigação histórica ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, porque aí é que está o crono, no tamanho do jornal. Quer dizer, o cara eu escrevo num negócio que tem muitos leitores no Brasil, de 30, 40 mil leitores. O site chama-se o Cláudio Humberto, sempre que ele trabalhou comigo, foi porta-voz, diário do poder, eu escrevo lá periódicamente, que faz um com o judiciário isento ou pro Bolsonaro. Quer dizer, o trabalho que vocês estão fazendo é muito mais importante do que se inscrever, ter uma coluna no Globo, se ele dá uma coluna no Globo você não vai ter a liberdade que tem, embora você pode ter a sua opção política, mas que tem no seu instituto, nas suas palestras. E vocês têm um desafio que é crescer, vocês têm que crescer, não sei a que custa, não sei em que depende, mais aliados, mais cabeças que nem pensantes que se subordinaram até a partir de uma compreensão mais clara das propostas dos ensinamentos de oral. Todo esse negócio foi que ajudou o Bolsonaro a ser rei e tem que ajudar a não pará-lo. Se isso não pode ser levantado, não sei, mas se valeu o que tem. E nós temos isso, não temos grande cineasta mais, a luta não está se dando na imprensa, nem tampouco na publicação dos livros, não sei nem como é que está. Vocês poderiam, inclusive, com ele, porque você via falando lá de Zé Maio, que o... O Bolsonaro trabalhou com ele. O Bolsonaro trabalhou com ele, o Bolsonaro, inclusive ajudou ele muito, porque eles conseguiram um dinheiro, o Bolsonaro recebeu e fez esses dois livros, que é uma coletânea de ensaio do Capô. Mas quando o Zé... Zé Mário Pereira se meteu numa briga contra o dono do... A senhora é com a civilização brasileira e processou o Zé Mário. O Olavo de Carvalho, que não é advogado, fez uma peça de defesa. Então, aquela tem uma... Tem uma... Tem uma... Uma clarividência, um conhecimento de tudo. A peça, a lição de entendimento da lei e do direito, defendendo o Zé Mário. Contra a civilização brasileira? Do processo movido pela civilização brasileira. Felipe Machado. É uma peça lapidada. E ele ganhou. Então, o Zé Mário não é... Porque o Zé Mário tem um... Ele fez o livro de Roberto Campos. E eu tenho aí... Vou pedir para ele dar a vocês uns 10 livros que eu tenho aí, que é muito bom, o povo também é politicamente corretíssimo. E eu não sei... Porque ele, às vezes, é obrigado, ou cachorrizes comerciais, imprimir um livro de Silvio Holmes. Ele não tem nenhum livro de Silvio Holmes. Então, você não pode exigir do gás que ele... Dizer ele pagar funcionário e tal. A adesão dele é as nossas ideias. Até porque ele, antigamente, tinha muito acesso... Provavelmente a gente tem que ir mais... Embora, não sei, não sei, depois... A academia. Os acadêmicos, a academia... Muitas vezes, que é público... Gente de Esquerda, eu vou lá... A Globo, o Neval Pereira... Esse pessoal todo é... Cacariéres, é acadêmico. Nelson Pereira, de Santa Ana Cadeira. Isso aí nunca escreveu um livro. O... Esse... Esse... Os aparelhos errados. Você tem de novo, não pode exigir dele, porque é o que é com ele. Ele não fez... Se é que uma pessoa é apolítica, ele é um. Se bem que, por convivência também, né? Mas ele não... Não vai ser daqui. Mas, de todo modo, ele tem livros que podem interessar. Eu venho com a tal... É, ele tem... Inclusive, tem uns livros dele, que ele fez uma vez, um bom negócio, há uns 15 anos atrás, de um governo desses, que quis publicar grandes livros de grandes autores de entendimento secular da realidade mundial. É uma coleção. E ele foi e publicou. Ele publicou, mandou... Era um editor muito cuidadoso, na tradução, na verificação formal, um livro, e ele fez um trabalho extraordinário. Então, ele tem muita coisa. E um livro de Roberto Campos, que é um livro de consulta. Você pode... É que nem um amigo ele, não sei se chama... Estudado. O senhor falou do lado para agora e agora. É... O senhor já deveria dar as coisas. O senhor conheceu o Bruno Talentina. Muito. Muito. Bruno Talentina. Eu trazia para comer coisa. Eu morava lá em Panela. O Bruno Talentina era uma pessoa ardilosa, e muito... de muita qualidade intelectual. Ele tinha uma vida de aventureiro. Ele foi preso na Inglaterra, com a secretária Austen, não sei o quê. E aqui ele veio. Ela disse isso. E você devorou muito. E corrigiu, olhei. E deu uma abrangência ao Jardim das Aflições. Então, esse, esse Bruno, que eu fiz, ele veio em São Paulo. Depois, lá em São Paulo, ele já era gay. Depois veio para aqui, e teve um... muito crítico e ficou... Eu falei com um amigo meu que era... de um freire, um padre da... de um retiro espiritual ali na igreja de Sleire. Uma igreja que eu entendo nesse lugar, lá no centro da cidade. E ele passou lá uns 30, 40 dias de retiro, rezando e tal. Mas depois, um ano, saiu, houve um... Ele morreu. Acho que morreu de álice. E... Mas ele era uma pessoa muito quieta. Quando ele estava em paz, ele era muito educado, muito... Deixou até um livro, assim... Um CD. Ele me deu um CD. Lendo os poemas dele. Eu não... Eu não... Eu não transmuto poesia. As poetas são os que eu eligi quando era adolescente, e permaneci vivos até hoje. E... Se quiser, eu posso até lidar no momento oportuno. Ele... Ele... Tem uma obra poética que o Orlando valoriza bastante. Mas, além da obra poética, ele tem um lado intelectual. Ele tem conhecimento. Ele tinha conhecimento. Ele tinha bom senso. De ver as coisas num nível mais elevado, tal. Até porque ele formou-se lá por fora, tal. Como alto de nada. Ele era um sujeito... Que... Eu... No que pude ajudar... O ajudei. Mas ele já, no final da vida... Ele não tinha mais paciência. Ele tomou conta de uma revista... Bravo. Foi ali toda a Bravo. Foi lá que ele botou o Olavo. O Olavo fez belas artigos na Bravo. Depois chutaram o Olavo e chutaram. E ele também. É. Então, Sr. Pujo. Quem está falando aqui dessa questão da situação cultural que o Brasil enfrenta hoje... O Instituto trabalha justamente com a formulação literária. Com a formação de base. Porque a situação que a gente tem no Brasil hoje é que as pessoas são completamente alfabetas. Você não tem nenhuma dificuldade... O número de alfabetos no Brasil é exuberante. Você tem uma dificuldade de entender e até acessar conceitos mais sutis. Mesmo quando for em vídeo. Mesmo quando for em música e nas diversas artes. Você tem essa falta de exercício metal. Mesmo. É uma lacuna que nós temos. Às vezes quando a gente olha para gerações anteriores. A gente dá a impressão que realmente era... Pelo menos quem era letrado se tornava pessoa que dominava as letras em algum nível. E conseguia acessar a cultura superior. O estado de hoje no Brasil é um estado deprimido. Então, o trabalho nosso é de saneamento. Dessa lacuna. E quando a gente estiver começando a ter resultados a respeito desse saneamento cultural. Como é que isso olha que deve ser a produção cultural? A produção cultural genuína que venha da reflexão da vida cultural brasileira. Então, olha. Esse é o seguinte. Não pode ser nunca de cima para baixo. O mercado. Se a gente luta pelo mercado. Se a coisa se abre no nível da produção de riquezas, de empregos. sempre será o caminho mais indicado. Porque a participação do estado, ela é flagrantemente manipulada. E em formas de manipulação, dentro ou fora do poder, ninguém ganha na esquerda. Isso é imbatível. Não é só. Nós não estamos aqui. É uma crise brasileira. Ela é, até certo ponto, se manifesta na Europa. Se manifesta no contexto da Ásia. Na América Latina. Então, se você abre para o estado, você vai estar alimentando o inimigo. Foi a minha experiência, do que eu vi e vivi lá dentro. Eu produzi dez documentários e três filmes documentários. Inclusive, os dois últimos. O último filme que eu fiz, eu não vou fazer esse filme do mercado. Escolha mesmo, mas foi o único filme que eu ganhei dinheiro. Porque até então eu vivia sobre a pressão comigo mesmo de fazer a coisa culta, de fazer filmes em cima da tragédia grega, etc. Então, e os documentários sempre tiveram o livro de trânsito, porque o documentário é um gênero que sempre vai encontrar aí naquele ditado pessoas interessadas. Você quer saber a Guerra do Caduto? Quer saber como pesta aquilo ali? Como faz a rendeira do Nordeste? Bom, esse troço, ele já está sendo investigado. E o que eu considero útil, você falou de saneamento, é sanear e ampliar o mercado. Ampliar o mercado é a democracia econômica. Democracia econômica não tem nada a ver com a da China, que é toda digerida pelo PCC. Esse é o primeiro caminho. E te digo mais, não adianta você se preocupar, no modo paternal, no meu entendimento, pode ser que eu diria, em criar público novo numa área totalmente descomprometida com até o Beabá, desses caras que tiram o ginásio e não sabem nem escrever o nome ou fazer uma conta e dividir. Eu tenho que trabalhar no âmbito das pessoas que estão dentro de vocês, que vão entrando nas universidades, que, por enquanto, pela catequese organizada há muito tempo, podem desmanderar para a esquerda. Então, trabalhar com seus pais. Porque se vocês, bem ou bem, penetrar nessa área, em Campina Grande, já que é um negócio nacional, através de tudo, vocês terão uma presença decisiva. Evidentemente, que eu não falo, por exemplo, eu não falo da impossibilidade de você ter uma relação do sujeito que ajuda. Sempre foi assim, na cultura mundial, os museus dos Estados Unidos, que eu conheci, quando são grandes capitalistas que chegam aí, dá uma quantia para que o negócio informe. a criar público, se você tivesse grandes obras de arte, viu o Metropolita, o Mecenas, você tem de ser civilizado. Eu me lembro que o meu primeiro filme eu fiz graças à cota de amigos que confiaram no meu papo. O segundo filme, o Canudos, também, cota de amigos. Eu, naturalmente, eu parti para o sacrifício. Sempre fiz filmes baratos, sem sofisticações, mas que eu sinto que penetravam porque ele era bem organizado, bem claro, na sua proposta de comunicar e de mostrar. Então, se você me permite, eu trabalhava nisso. Porque se você for trabalhar no Estado, você não... é difícil ter... Você está fomentando o dinheiro do Estado para o inimigo e, ao mesmo tempo, ele pode não cair em suas mãos. E vai viciando. 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 O Alain mesmo, ele ganha uns dinheiros. Aí, com o Mecenas. Esse livro... Você já lê. Ele dá um outro. Esse livro do... O outro para ele gravar? Sim. Foi pago com esse cara da Universidade. Como era o livro? Um que morreu aí, que era dono de um negócio chamado Universidade. Até o Olavo, vez por outro, escolheu o baiano. Esse cara aí levantou uns 100 mil reais e deu margem ao Olavo sentar... O... O Zé Mario pode ter ficado com algum dinheiro, mas deu margem ao Olavo se sentar e escrever aquele negócio que leva um trabalho que leva da puta aquilo que ele fez. Notas de pé de página, introduções bem avantajadas e uma escolha critérioriosa de ensaios. Inclusive, às vezes, à esquerda. Porque esse cara, no final, foi captado pelas esquerdas lá no Correio da Manhã e tal. Fazia um grande capô. A civilização brasileira também parece que é institutora, mas... A revista tem instituição? Quem? O... É possível. Eu fiz umas vezes um artigo que o Olavo, praticamente, divulgava muito sobre os quatro grandes intelectuais brasileiros. Um com quem eu convivi bastante, que era o Gilberto Freire. Um carpeito, um carpeito, carpeiro e tinha mais dois. O próprio Gilberto Freire, e se via a ajuda de Mécenas. A Casa de Grande do Senzala foi expulso do Pernambuco, ele fugiu do Pernambuco. Gilberto Freire tinha um estágio de Coimbra lá, um governador arbitrário, muito bem, e Gilberto Freire era uma família conservadora e tal. Ele fugiu para a Bahia, da Bahia foi para Portugal e viajou pela África. Tinha um acervo de conhecimento enorme, porque ele vivia num engenho lá em Pernambuco, a Santana, ou qualquer coisa assim. E conhecia a realidade afetiva, humana, social, racial da negritude. E um desses caras de Pernambuco, parente do Atinambuco, financiou os estudos, o tempo em que ele passou em Portugal, produzindo a Casa de Grande do Senzala, que realmente era um grande dia. Quer dizer, sempre o cara, e Gilberto Freire não era uma família de porto, não era uma família bastada, mas ele teve um amparo para escrever Casa de Grande do Senzala, que foi e abriu a perspectiva do Luiz Mano, do comportamento racial brasileiro no Monteiro. Isso vocês têm que discutir, ampliar, verificar, ver os outros, saber como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Eu sei que nos Estados Unidos tem muitas cenas, não sei como é hoje, que abriu uma, tem museus, compra peças literárias, patrocina livros. Agora, esses caras, também tem que não trabalhar com vocês. Eu, quando vi, fiquei admirado. Diz que beleza, sabe do esforço todo, mas... O dinheiro que é, se eu ganhar um dinheiro aí, eu vou fazer. Ah, tá ótimo. Na loteria, eu vou. Eu vou pagar os fins de semana, o porro de vocês, para poder aguentar. E aí, é difícil dizer exatamente como se comportar disso. Eu só quis dizer que vocês estão no caminho certo. E, provavelmente, a ampliação disso vai redundar em alguma coisa. Nunca, essas coisas escapam totalmente. Nós estamos confiantes daquilo que a gente está fazendo, dos sinais que a gente deu nos demonstrados, né? E... Cada vez mais que a gente encontra, né? Com pessoas... Nessas entrevistas intelectuais do Brasil, que vêm reforçar aquilo que a gente já acredita, aquilo que a gente tem buscado. O senhor falou agora de Gilberto Freire, que também, para a gente, é uma referência. Várias palestras nossas, a gente teve... Foi falado a respeito de Gilberto Freire, cara. A questão racial foi uma questão que está sendo levantada agora, no Brasil, depois de tantas décadas. Não, vai para sacanear ele. Vai para sacanear, Gilberto Freire. Porque o Gilberto Freire não previa uma relação sangrenta, conflituosa, ele queria harmonia. Ele falava que a contribuição do negro à cultura brasileira, não só nordestina, como brasileira, inclusive falava também, sem deixar de acusar, que a escravatura do patriarcalismo rural brasileiro, ele nunca... Ele não era o sujeito. Ele não era o sujeito. Ele não era o sujeito. Não, não. Ele tinha um conjunto. Mas, mais importante do que isso, foi a contribuição. O trabalho do sociólogo, entender como as coisas se formaram e explicar... É, inclusive no livro de como comer, como andar na rua, como fazer música, como trepar na rede, trepar a mulher. Então, ele foi dando uma visão... Muitas vezes você está aqui, o cara faz um gesto e você não sabe que aquele negócio é dele. É uma contribuição do negro no comportamento, na maneira de ser do brasileiro. Não só o brasileiro de lá, no Rio Grande do Sul. As palavras, às vezes, que entram, que os negros criaram e jogam. Tudo isso é enriquecimento. Isso é cultura. E nisso Gilberto é empatia. Também uma análise e um debate sobre o diante dessa atitude desses caras aí. É mais cedo que essa grande cessada da postura harmoniosa de entendimento e mais que isso, de valorização do negro. Como é que é tal? Isso pode ser uma proposta para você. Nós falamos aqui do Beto Freire, que o senhor citou o Zé Língio Reio, da Renação de Trinta, e a contribuição que o trabalho intelectual de Beto Freire repercutiu na literatura de Trinta. É. E depois, na década de Trinta, você teve o Rescaldo, por esse tempo, uma nova iniciativa que foi o parênto do assunto do radicalismo, do movimento apontorial. Mas o senhor vê se o movimento apontorial e a figura dele é grande? Eu vejo, de modo muito, eu trabalhei com o Bairro, adaptei para o cinema com o Bairro de Cica. Na primeira versão. O Ariano tem um problema grave. Desculpe. que ele nitificou o patriarcalismo rural sertanejo, que era também, apesar de a presença dos brancos, tem pouco em Itaperibá, em Cargazeira, na Paraíba, não sei bem, em Pernambuco vai ser aprovado. Tem pouco livre. Mas não deixa de ter um trabalho razoavelmente escravo. O Seito era um agregado numa fazenda de Itaperuá. Entendeu? E não tinha esse sertanejo mítico, da guaiada, do caráter. Tinha todos esses negócios com os preconceitos dele. E tinha uma vida mais até esqualida. Por outro lado, ele acusa João Pessoa. Eu digo isso porque eu só tinha amigos perrepistas. Os perrepistas seriam as pessoas ligadas ao patriarcalismo rural. Meus amigos eram Marcos de uma família de cineiros. Minha visão política era muito levada adiante por Virgínio da Gavimela, que era do patriarcalismo rural de Campinas, via doutor Agibir, e por Ariano Sassuna. Até que um dia, sem querer, eu vi uma biografia de uma pessoa. E também li uma biografia de um senhor chamado Zé Pereira, que era um patriarcal rural que criou a canca de princesa, que é um negócio que convém. Esses caras, esses lá, esses caras, eles, o patriarcalismo rural, eles tentaram organizar a família pessoa, porque eles achavam que esses sujeitos representavam o capitalismo urbano, representavam o avanço da burguesia dos negócios. Porque o pai de Ariano Sassuna, inclusive, foi governador da paraíba. Mas tem relação com o outro. Exatamente. Então, o Sulassuna não colocou claramente, com todos os dados, o lado da evolução da classe média, ainda que relativa ao espaço paraibano, inclusive com questões de cobrança de imposto para repassar a educação, a saúde e o quê? Da burguesia, da contribuição da burguesia, digamos assim, urbana, representada por esse, foi afetado pelo João Pessoa, e também por outro cegou, cegava. Não sei se depois ele voltou atrás, é para depois voltar nesse processo aí. Ele cegava para a atitude escravocrata ou exploradora do patriarcado rural. Esse homem, Isa Peleirinho, inclusive o irmão dele, o caboclo Marco Lino, eles eram protetor de cangaceiro, eles eram acolhedor, coiteiro, eles eram coiteiros, de Lampião e seus agregados. E por mais que você veja como é o historiador comunista, o cangaceiro como um bandido social, eles eram malvados, eles eram criminosos e não tinham limites. Eles respeitavam apenas pelo dinheiro ou o coiteiro que o... Não foi esse. Não foi esse. Então esse que chega a ser parente, esse... Isa Peleira. Isa Peleira chega a ser parente disso assim. Ele tinha os Dantas e os Pereira. Que são parentes. Os Dantas, Dantas, Dantas. Público As Cártires, você sabe essas conversas, não é? Tinha um amante chamado Dacia, Dacia Peleirinho. Na morte de um pessoal lá de um povo. Exatamente. Eu tenho todo um envolvimento, digamos, amoroso, moral, que aí publicaram. Se a América publicou as Cártires, estava no cofre desse homem aí, Dantas, que era amante... No jornal do Estado da Paraíba, né? A União. A União. É que era um grande jornal. Ainda está lá, um que está vivo, parece. Então, não é grande hoje, não. Então, essas coisas de Suassuna, eu comecei a perceber quando li uma biografia de João Pessoa. Não sei se chama meu é, que está guiado. É muito chato. Mas ele colocava as coisas com bastante clareza. Porque era exatamente isso. O patriarcalismo rural, certo dia, era protetor de cor inteiro. E não havia progresso material muito em Itaperuá, nem nesses lugares, não. Cada um tinha o seu papel. Não era que nem o Vaqueiro Fabiano, de Vidas Seiras. Você conhece esse negócio? O Vaqueiro Fabiano, o Vaqueiro Fabiano, como se pode pôr e tal. E está sempre andando ali, que ele morava andando. Então, desse ponto de vista, atacando o lado cultural, um ensaio primoroso. Três artigos, uma polêmica de Ariano Suassuna com Olavo Carvalho. O Ariano Suassuna ataca Gilberto Freire, dizendo, inclusive, que ele passou de cima da questão racial. É acionso assim, de querer passar. O Olavo chegou e, pá! Deu um outro, pá da boa. O Ariano respondeu, ele deu outro, pá da boa. Dizendo, inclusive, que o Ariano era um... Tem esse tipo de advogado de porta de xadrez, como é? Chitana. Fazia chicana. E o Corrado era muito... O Brimbolo, quando ele está degladeando, polarizando. Deu-lhe um cacete tão grande que o Suassuna retirou. Porque ele dizia que, no fundo, o Suassuna estava servindo. Ele dizia, ó, começa, Suassuna, você devia voltar a fazer o seu teatro, que está por baixo e nunca mais chegou a uma peça unida, a compadecida. Você volta, porque você, como intelectual e entendedor da realidade, é zero. Ele estava dizendo exatamente o seguinte. Que o... A cabeça de Ariano Suassuna tinha dado uma volta e estava defendendo o multiculturalismo. Eu, que disse a Ariano, a Ariano, isso não é bem sensacional. Porque, de fato, o Suassuna sempre foi protegido do Arraes. O Arraes reuniou ele duas vezes para dirigir o Departamento de Cultura. e ele, mesmo depois de Arraes morto, voltaria para dirigir um negócio de estado. Agora, vamos falar exatamente da questão. O arboreal tem muito, muito mérito, muito valor. Por quê? Porque a pretensão de Ariano e os seus caras com o Silvio Almeida, tem uns rapazes que fizeram o Quarteto Arboreal e fizeram até umas danças. Eles queriam dar à regionalidade uma dimensão universal e profunda. Um tratamento, às vezes, sinfônico do tema popular. Como ele deu, de certo modo, ao pegar o folheto de feira e fazer uma festa do Drigo da Comar de Silva. Desse ponto de vista, o arboreal é inteiramente dispensável. E eu mas tive que não ter mais seguidores, porque virou uma espécie de... Fechou-se na perna. É, exato, foi ali. Então, fora da academia, estuda na academia e fica lá. Mas isso é do pernambucano. O pernambucano acha que só existe... Primeiro, ele fala de chiado. Eu estudei em Pernambuco, sei. O pernambucano fala de chiado. E ele disse que só tem ele, o pernambucano. Qual é o resultado disso? O pernambucano já se mostra. E as principais ruas do Recife viraram um dejeto de lixo. Você vai na rua do imperador, todo mundo está sentado lá, cagando, morando na rua. No meio da rua, não passa os carros, eles batam um extrato e ficam sobre isso. Não, não é que tem a Capela Borrada, que tem a Alfa em São Francisco, aquela rua está destruída. Não, não sei. Eu não estou lembrado. É onde você jogava o comércio. Aquilo ali, você passa na Avenida de Guararapes. Eu morei no Recife, na época. Na efervescência do Recife. A rua Guararapes era um negócio... Eu não sei como se fosse dessa. Na Merri... Não pode existir isso. Você já conserveu a 5ª Avenida e só se for uma bomba que jogar ali. Se bem que com essa decadência de Nova York, é bem possível que ela, todo mundo saia de lá e ela fique abandonada. Então, isso que você colocou é muito... Sempre um trabalho como esse de Suassuna, que tinha uma visão artística muito boa, era necessário. Isso ele faz falta. A não ser que tenham surgido novos valores lá, não sei. Na pintura também, que eles falavam de Gilvan Sabica. Era um gravurista que fazia aqueles temas de capa de folha de feira com uma arte mais refinada, com cores. Isso eu não sei o que é. Na Paraíba não tem ninguém. A não ser que tenha surgido lá um fenômeno. Aqueles... 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 Tavares... Arnaldo Tavares, que inclusive é um misto doente. Brau Tavares. Não, não é Brau não. Sérgio não. Não sei o que é Tavares. É um pintor lá que tem. Que é um copiador de João Câmara, que é um bom pintor. É... Um bom pintor. Paraimã, incrível que não ia ouvir ainda. Não sei se eu ia parar desse aqui. João Câmara, mas também tem esquerda. Então... A pintura da Paraíba, que já teve o Ivan Freitas, que é um grande pintor e renomado. Internacionalmente. Inclusive ganhava muito dinheiro aqui. Acho que era o Ivan Freitas. É bom eu. É... Na pintura, não vejo quem surgiu na Paraíba. Tem aquele rapaz lá, mas... Ele até... Um que era do Museu do Cabinagranda... Esse rapaz é diretor do Museu do Cabinagranda há muito tempo. Da Alcórdia. Não! De Campinagranda. Alcórdia é um... Um frio mosteiro. Não é um rapaz de Campinagranda, de Moreninho. Tem um museu em Campinagranda que ele tomava conta. Não é Alcórdia, não. Esse camarada... Até aqui o trabalho de manter o museu com os pintores paraibanos. Eu tenho um livro dele aí. Ele fez um livro de A Mostra da Cultura Paraibana, dos espaços paraibanos. Muito bom. Mas ele não é um pintor. Ele não é um pintor. Não é um pintor. Tá bom. É o João Rafael, não? Não. É o Rafael, não. Se você... É gozado. Porque ele se pula na imprensa. E está aí há muito tempo. Nós já falamos aqui de Gilberto Freire, do Zalindio Rego, do Ariano. E a gente já falou de vários grandes nomes que hoje são retomados nessa discussão cultural. E tem alguns que são notáveis pelas anedotas. Por exemplo, o Nelson Rodrigues, que também foi um jornalista famoso aqui no Rio de Janeiro. O Pernambucano também que veio para cá. O senhor conheceu o Nelson? Muito, muito. O Nelson Rodrigues era uma família estratificada no Rio de Janeiro, mas com laços nordestinos. O Nelson, ele era uma figura curiosíssima. Ele era de direita. E as crônicas diárias dele no Globo, o Reacionário, as confissões de Nelson Rodrigues, tomaram conta e foram uma resistência enorme à exceção da esquerda. Que ele esculhambava, doutor Alcião Amoroso Riemann, Dom Helder. Ele defendia... Dom Helder e a indústria da fome de poder, etc. Nelson Rodrigues, eu gostava muito do teatro dele, de duas peças. O Boca de Ouro, Perdoa-me por me trair. A fórmula, o Chico doido, que é a Revolução, a Dramaturgia, a Misancer e tal. E quando eu cheguei a trabalhar no Diário Carioca, a primeira coisa que eu disse, o meu editor era Sebastião Dele, um cala safado que trabalhou comigo. No Coro, que foi meu companheiro de área carioca, muito curioso, muito inquieto. Foi uma vez que eu queria morar o calado, a honra de trabalho, Deus nos expor a rumo, etc. Aí, ele era meu editor, disse, no caderno dele, ele disse, olha, eu vou entrevistar meu senhor Rodrigues, vai. Assim, com algum desprezo e tal. Eu fui, o jornal dos esportes, que era da família dele, de um irmão dele, Mário Rodrigues. Mário Filho. Mário Filho, né? Mário Rodrigues Filho. Mário Filho, que é o nome do Maracanã hoje, que quer nos dar o estádio Pelé. Mas parece que estão criando a posição. Eu fui, travestei o Nelson Rodrigues, de um fã, aí que conheceu a dramaturgia, companheira Paul Pé, é um moralista, não disse que era o moralista. E eu estava dizendo, bem, Nelson, e essa questão que você aborda, de que todas as mulheres gostam de apoiar. Aí, eu me levava bem sério, disse, nem todas as neuróticas reágenas. Ele era o seu enterrino. Agora veja o que aconteceu. Ele, inclusive, depois da entrevista, me chamou para tomar, e eu até convidava vocês também, um pão-canoa, que era um negócio muito despeito, uma chapa com uma média, que era um negócio muito gostoso. Ele tomava que tinha ússea, ou canoa, ou madeira. De tal modo, ele gostou, porque ela era assim, amarrada. Aí eu disse, aí eu fiz um negócio, no auge, o meu influenciado fez um negócio de lascar. O Nery era comunista, era comunista. Ele era expulso da Bahia, na base da porrada. Aí o Nery pegou uma matéria, Nelson Dix, um grande amigo que era presidente do Fluminense. Benício, Benício, Bário Benício. Então, ele botou a fotografia de Nelson e Benício, se abraçando os dois assim. Nelson Rodrigues, o Papa do Escândalo, todo homem é orgulha. Veja que coisa malvada, que coisa, os corpos sumem, velho, tudo. E pegou o principal amigo do cara. Nelson Rodrigues, dois pontos. Não, Nelson Rodrigues, o Papa do Escândalo, dois pontos. Todo homem é orgulha. O Nelson figurou, telefonou. O Nelson para fazer isso com um jornalista de posta, que eu não entendo. Era preciso estar muito puto. E me esculhambou. Eu disse, sim. Aí eu disse, e ele ligou. Aí eu fui, no outro dia, no jornal do esporte. E pedi para ele me atender, que ele me vinha escrevendo. Meu personagem é negócio de futebol. Meu personagem é semana. Ele deu até uma coisa. Ele disse, amigo, o Fluminense contratou um dono emércio chamado Rodrigo. E ele veio como um grande goleador de cabeça. Jogou seis meses, não fez um gol. Nem de cabeça e de pé. Aí Nelson Rodrigues botou, amigos, o pior anão é o gigante que não pula. Não é maravilhoso o cara dele? Aí eu disse, olha, você, Nelson Rodrigues, tem que me ouvir. É o seguinte, você leu a matéria e disse, não. Se você quiser ler a matéria, mas quem montou a matéria, quem diagramou, quem fez, é o editor do jornal. O editor do caderno do bicho, chama-se Sebastião Neymar, que é um comunista safado. Foi expulso da Bahia, porque Magalhães Espírito queria matá-lo. Dizendo assim para... Então, ele olhou, olhou para mim, olhou para a matéria. Deixa do meio, né? Mas como divulgava, mas isso aí é má divulgação. Aí disse, pode ser uma baralhinha, ele disse. Pode ser uma baralhinha, ele disse. Me levou para tomar outro pão. Outro pão. Lachava com canoa, deixava. Isso foi um negócio de Nelson Rodrigues, que era um grande dramaturgo, mas, sobretudo, era um grande cronista. Ele tem uma série de livros que publicaram as confissões de Nelson Rodrigues no grupo, que era uma luta diária de Esculhambã na esquerda. Mas teve um caso que ele pegou o pé de Dom Helder. Dom Helder, ele foi se casar a segunda vez. Dom Helder pediu para a mulher com quem ele ia casar se confessar a ele. E ele nunca quis ouvir a confissão da mulher, porque tem uma família católica aqui acima. E então, Nelson, não sei se o Brasil começou a dizer que ele era um sujeito que explorava a fome do Nordeste. Porque ele tinha uma grande, como ele tinha penetração no exterior, o que ele dizia aqui é repercutir no New York Times, no demóvel, que é a jornal do livro. Bom, eu fiz esse filme, os homens e o cara negro. Esse é um filme de esquerda? Não, é um filme admirável, porque a esquerda ele quis encampar. E eu fiz autorizar, porque é um filme sobre a capacidade de sobrevivência. É a luta pela sobrevivência. Isso aí não é de esquerda nem de direita. É um filme que, em situações adversas, resiste a sua vontade de viver dignamente trabalhando e em um trabalho terrível. Esse é o filme. Esse é o filme. Mas, a esquerda, e como o filme realmente sai muito bom e tem um impacto novo, eu usei um chamado Jomar Muniz de Brito, um professor da Universidade Católica de Pernambuco e da Universidade da Escola de Florianópolis. Aí, ele me levou e disse, Dom Helder quer ver o seu filme. Então, você tem que ir lá. Aí, arrumou o cinema moderno do Recife e lá vai eu e exibiu o filme. Não quer ideia de Dom Helder fazer um filme sobre o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é Dom Helder? Aí, eu fui. Ele chegou atrasado. O cara que estava exibindo o filme, que estava exibindo de graça, de manhã no moderno, ele disse, não vou esperar mais não. Para! Jogou milhares de estudantes. Milhares não, digamos, quatrocentos e cinquenta. Cadeiras lotadas. O garoto que foi tudo levado pelo fundo disso. Aí, o cara disse, não espero mais não. Ele passou o filme. Quando estava mais ou menos uns cinco minutos de iniciar o filme, chegou Dom Helder. Já começou? Já começou? Já começou? Aí, o João Magdalena disse, ah, bota para começar de novo. Bota para começar de novo. Eu não entendi aquilo. Para que já atrasaram. Aí, botaram de novo. Mas, apagaram a luz. Acenderam a luz. Aí, ele entrou lá em cima. Ele disse, ah, viva Noel! 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 Bom! Exibido de novo. Aí, ele me chamou para comer na casa. Ele morava em uma igreja, no Recife do Pai das Graças. Ele disse que ia lá no caso do buraco. Quer dizer que foi metralhado, né? A luz do cheiro e tal. Mas, eu falei, como é que esses caras que iriam matar comigo? Dom Helder disse, as balas estão tudo lá em cima, né? Não estão na porta e tal. Bem, o que ocorreu? O que ocorreu? Ele começou antes do almoço. Ele andava com uma batida bem surrada, branca. Um bolso enorme. Aí, tirava uma porção de bombons de mel de abelha. Ele me deu. Não sei se já viu, ele me comprou essa batida de mel de abelha. Aí, eu fiquei chupando um morderô e tal. Aí, ele olhou assim. Tinha le mode, assim, em cima da mesa. Aí, ele olhou e falou assim. Estão candidatando aqui o Noel, né? Para o Novel. Para o Novel. Olha, o Novel da Taiz. Aí, jogou. Como se não fosse com ele, não tivesse nada a ver. Aí, eu olhei assim. Estava mandando esse mandamento. Aqui tem outro. Era o Neymar da Taiz. Também, falando da candidatura dele. E ficaram lá para não ser feito. Tudo bem. Então, Enquanto eu estava comendo, aparecia uma colher de lá. Escoloma, esparipoma, tal, 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 tal. E não era bem, não sei o que. Esse negócio não foi adiante. Porque, talvez, não tinha financiador. Não sei porquê, porque ele tinha. Ele tinha. Ele tinha. Aí, passava para buscar empurra. Aí, o... Passou-se. Aí, eu digo. Porra, mas esse cara. Era um filho da puta. Ele fica pegando. Foi junto de mim. Pegando. Primeiro, esse negócio. Mandava fazer de novo para ele aparecer. Quer dizer. Eu não sei se vai em todos isso. Depois, essa questão do... Do ler o New York Times. Ah, que é esse? Que é esse cara? Dom Leal. É o dele. Preto novo, né? E aí, o que é que... Mas eu não sou uma derda. Por que é esse cara aqui? Então, tempos depois, eu escrevi um artigo contra ele. Bora bem explicando essa fraqueza, essa debilidade. Diante da proposta de salvar o Nordeste e socializar o Nordeste. Como é que o cara se conduzia com essa vaidade anticristã? Aí, o cara telefonou para mim, numa editora da Paraíba. O Fonhonha. O meu amigo Martinho Murilo. Ele falou. Olha. Chegou aqui uma mulher que disse ter sido amante de Dom Helder. E fez um livro chamado As Quarenta Namoradas de Dom Helder. Aí, eu disse. O quê? Eu quero esse livro. Eu quero esse livro, pelo amor de Deus. Aí, ele disse. Olha. O editor, o Fonhonha, ele disse. Eu vou pedir a ele, mas eu acho difícil ele te mandar uma cópia. Ele falou. Eu não vou comentar, não. Só para conhecer. Eu amo o Noel. Aí, eu sabia que era mentira. Aí, chegou. Ele disse. Olha. O Marquinhos. Ele disse que não manda isso para você, não. E nem vai publicar o livro da mulher. Eu disse. Mas, aqui, o nome da mulher, eu disse. Também não posso dizer. Até porque desapareceu a cópia do livro com o Judito Leandro. As Quarenta Namoradas de Dom Helder. Esse é o santo. Santo do Palocco. E aí, eu escrevi outro artigo. O santo do Palocco. Então, essas figuras me marcaram. Porque Dom Helder era um mito. Dom Helder realmente teve projeção internacional. Não, não. Não, não. Não chegou a um mito. Não era o cacho e tal. Mas, ela era... Foi bem. Era um homem assim. O Palocco, você conheceu? O professor Marlos Lima? Não. Quem era... Quem era... Quem combatia a... O Albuquerque, o Albuquerque, eu conheci que ele escreveu. O livro de uma peça. Que ganhou aquilo. O Pedro Paulier. E ele escreveu um artigo. Acabou. Vai ser chamado Os Amigrados. De um intelectual polandês. Um dramaturgo polandês. Brozek. Então, ele escreveu. Mas, ele, diariamente, era esculhambado por Nelson Rodrigues. Porque ele fez uma... Ele é um bom crítico literário. Celebrado crítico literário. Ele dizia que não lê se era a dramaturgia de Nelson Rodrigues. Era a dramaturgia de Londres, pornográfica. Aí, Nelson... Aí, tinha um vagabundo ali, comunista. Que vivia de... Se interamear com isso. Aí, até hoje, é na Academia Brasileira. Ele se chama Zue de Ventura. É Zue de Ventura. Então... O Nelson já é velho. A mulher morreu. Aí, ele disse. Nelson, você não pode morrer com essa vaga. Tem dia, eu vou fazer o encontro entre você e... Doutor Alceu. Doutor Alceu. E fez. E... Anos se perdoaram. Entendeu? Mas... Isso não deixa de ser um trabalho sólido de sua detentura. Porque ele queria... Doutor Alceu não perdeu... O que ele perdeu por isso foi Dom Elton. O Nelson Rodrigues. Eu não sei. Eu estava até perguntando ao amigo meu que eu encontrei na biblioteca. O volume do Alceu Alvoros Lima. Alguém ainda lê Alceu Alvoros Lima? Hoje em dia, todo mundo lê Alceu Alvoros Lima. Hoje em dia, todo mundo lê Alceu Alvoros Lima. Mas ele passava por um crítico católico, religioso. Tá entendendo? Mas não era. Ele virou um esquerdista. Proselitista do... Naquela época, começou a formar ele. O tal Barbosa Lima de Sobrinho. Que era ele da França do Pernambuco. E foi presidente da ADI. A Associação Brasileira de Imprensa. Que aliás, está fechado. É um núcleo comunista que deixou de receber a grana. Mas a pessoa acabou. Tem que pedir ajuda ao chinês agora. Tem que pedir ajuda ao chinês agora. Inclusive, tem um prédio enorme ali. Você conhece o prédio da ADI? Atrás da Biblioteca Nacional. Um prédio da ADI. Não se espantou. Não sei. Ah, eles faltaram a morada comunitária. Então, Sr. Conjúco, o senhor testemunhou muito das mudanças políticas que a gente teve aqui no Brasil. E de figuras emblemáticas da história da evolução da cultura de esquerda. Tem uma figura que está por trás de todas as movimentações da esquerda no Brasil. Que é a figura de José de Seu. O senhor o conheceu? Sabe da sua trajetória? Fisicamente, não. Mas o que eu sei dizer de Seu é que ele foi para Cuba naquela ação militar. Ele fugiu para Cuba e lá se tornou um aprendiz de guerrilheiro. Ele fazia manobras e exercícios na guerrilha. Mas ele mesmo nunca teve a coragem de enfrentar a guerrilha, como teve o Zé Genuíno. E ele, depois de algum tempo em Cuba, ele tinha acesso a Fidel Castro. E a Fidel Castro dava acesso a muita gente de guerrilha, porque ele mesmo não serviu. Então, ele voltou para o Brasil e foi para o interior de São Paulo. Ele se hospedou num hotel. Ele tinha todo um núcleo de informação que escolheu aquele lugar. Mudou ele ali. Então, ele não estava ali solto. Ele estava mesmo parado. Então, ele se vendia, ficava hospedado num hotel, lá numa versão. E fazia as suas visitas para vender os produtos dele, não sei qual era. E então, ele sempre que passava, quando voltava, eu estava longe, já ia para um espaço ali. Quando voltava, ele visitava uma viúva que tinha uma boutique, uma moça bonita. E ele seduziu a mulher. Inclusive, teve um filho com ela. Não sei se é Zé de Seu, Zé de Seu. Mas teve um filho com essa mulher. E quando ele passava, a turma lá dizia, lá vai Zé do Caroço. Zé do Caroço. Por que é Zé do Caroço? É a música de Zé de Balbacete. Quem não conhece? Cilina, Chique Chique. Cilina, Chique Chique. Cilina. 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 Aí essa gente começou a se mobilizar com o dinheiro e tal, imprimir uma revista e tal. Mas o que é que houve? Em 1933 houve a ascensão do nazismo. Muitos, além de serem judeus, era uma espécie de dissidência do entendimento do socialismo soviético com observações críticas, porque não só lá as coisas continuavam mais alternadas, mesmo na escravização do operário, como também eles estavam ditolados no materialismo histórico ou de adentro. E esses caras queriam uma renovação, um novo oxigênio, um entendimento dessa questão, que foi suscitada inicialmente por George Lukács, que era um sujeito que foi ministro da Cultura da Hungria, em Budapest, e que tinha, embora não fosse um habitual integrante da Escola do Frankfurt, tinha dado as bases para essa revisão crítica. E essa gente, no entanto, com o advento de Hitler, foi inicialmente para Genera, depois para Paris, e finalmente se desdocou para Nova York, que abriu os braços e recebeu essa gente muito bem, inclusive financiando. Eles instalaram lá o instituto e ficaram agregados a uma universidade, não sei se da Colômbia, alguma coisa assim. Com o tempo, eles receberam uma proposta melhor ainda na Universidade de Berkeley, em Los Angeles. E lá muitos já superaram o domínio nazista. Na memória, voltaram. E outros ficaram, como, por exemplo, Herbert Marcuse, o autor do Célere de Eros e o Desenvolvimento. Esse Marcuse pregava, como já é divulgado por aí, uma revolução a partir da transformação dos costumes, com a participação dos marginais, dos estudantes, dos anarquistas e até criminosos. Esse cara, que levantou essa tese, se baseava no livro de Bakunin, que fez com um terrorista chamado Nath Aérico, de Ivanov, que pregava a transformação da sociedade pelos marginais em combinação com os estudantes. E, depois, essa tese de Bakunin, nesse cartazinho aniversário, é muito antes da Revolução Russa. Ele, inclusive, foi condenado à moto, o Mati Aérico, porque tentou jogar uma bomba lá na... Meu Deus! Na bomba da carruagem do... e jogou. No que sabe. Então, esse pessoal... Profundou pelo... Cardazinho Russa também... Era um tipo de virou o manancial que deu margem à criação de um projeto que era uma infiltração desses valores na mentalidade do americano jovem nas universidades para contestar a presença deles no vietnã então todo mundo ia até um festival o estoque que era no meio da chuva 400 mil pessoas bebendo fumando vidro rock muitas com relação sexual coletiva esse pessoal ele criou o conceito da contracultura aqui no rio de janeiro nos anos 70 se estabeleceu a contracultura mas que era uma expressão da contracultura dos escritos de marcelo de excluir a nação geral a permissividade o leila de ministro esse troço todo pegou enormemente o iupi a contracultura que gerou uma série de fenômenos culturais no mundo todo e se estabeleceu até hoje está aí a contracultura de certo modo a tal minimalismo e esse desconstrução disso foi a expressão na literatura dessa vertente do da contracultura esse troço aí é um negócio significativo porque eles souberam e filtrados dentro de uma proposta para os tempos daquela época que permanece até hoje o conceito de contracultura que agora normalizou quando você viu uma novela da Globo expressando que o herói o o conceito fundamental é o maconheiro é o gay é a lésbica que esse pessoal ele é uma proposta nova de existência de coexistência humana dentro de um país que se reforma contra os valores tradicionais é pura a outra cultura de ação estabelecer e vejá-la com o mensagem né é isso do ponto de vista de anos de luta aberta contra os valores da civilização ocidental e cristão que o número bota até hoje não é o domingo mas esse pessoal que está de jeito até aí com a sua contributora é é sublantada por um espaço digamos assim administrativo e tomada de poder pelas teses de grandes Antônio Grande, que era um italiano, ele chamava ele Irucobo, Irucobo quer dizer Ucocunda, você pode ver lá atrás até que ele é assim, ele é desse tamanhinho, ele era do sul da Itália, Turim, ele era um sempre muito ignorante, mas ele era crítico de, ele era crítico do jornal do Neco lá de Turim, escrevia sobre cinema, teatro e revista, e entrou no Partido Comunista, foi para a União Soviética, levou o banho e voltou, botou para fora o secretário-geral do Partido Comunista e assumiu o secretário-geral do Partido Comunista da Itália, a União Soviética chamava Matteo Bordiglia, e ele incentivou a Grécia, ele até entrou preso no sul e mandou prendê-lo, levou ele para a cadeia e ele lá escreveu os cadernos do cárcel, os cadernos do cárcel, ele criou toda uma estrutura de pensamento que inclusive ia se perder, mas um cara lá descobriu um canto, não tocou fogo e distribuiu pelo mundo. Esse troço pregava uma revolução passiva para a criação de um novo senso comum, que ele chamava-se, chamava o Partido Comunista de Príncipe Moderno. Porque aqui o príncipe antigo que é o de Maquiavel, ele dizia que o príncipe moderno, isso é o Partido Comunista, era uma coisa que transcendia a divindade e havia o próprio imperativo categórico de Kant, imperativo categórico, se você lê o negócio, é tudo. Com um troço guiado pelo príncipe moderno, a proposta de luta era tomar conta das universidades, tomar conta da administração política, tomar conta das igrejas, nada de... E ele falou, então, na ocupação dos espaços. Por exemplo, quando a Hebrafilme, quando os militares feiam, mudou a gente de direito. Mudou para dirigir a Hebrafilme, meira pena, que era uma... Meira pena dirigir a Hebrafilme, tinha até um rio muito bom nele, Brasil, desses plenos. Se é bom, você conseguia isso, ou não, você é mais. Pois é, marca de tudo. E essa ocupação dos espaços, eles fizeram durante o governo militar, porque eles escutaram os caras da direita, inclusive tinha generais na Hebrafilme, e esse diplomata que era de direita, meira pena. J.O. de meira pena, o C.O. de meira pena, o C.O. de meira pena. E botaram para fora e foram ocupando. Na Hebrafilme, botaram Roberto Farias, mas o mentor, como eu te disse, da Hebrafilme era o Partido Comunista. Através de Leon Richman, o judeu que fez A Parecida, de Nelson Rodrigues. Ele fez... Eles não usaram Black Tie. Ele fez São Bernardo, que é um filme curiosíssimo, São Bernardo. O melhor filme dele. E ele disse aqui e agora... Isso ele disse no debate que eu estava lá e contestei a ele, mesmo sem saber direito a época, isso tem em 68, 69... Ele disse que a Hebrafilme teria que adotar um modelo desse tipo de democracia, de baixo para cima, em que o povo fica lá embaixo, o Partido Segundo, é um socialismo democrático. Então, ele é doutor da Hebrafilme, esse centralismo democrático. E que eles deitaram ao lado e combinou com a produção desse filme, que é mentiroso quando o exército, chamado Pra Frente Brasil, produzido por Celso Amorim, antigo assistente de Leon Richman, que sempre desde Garota era ligado ao Partido Comunista. Foi um grande parte do cinema novo. Depois eles deixaram, porque os culturistas exigiam muito. E eles eram pessoas livres, não iam ficar ali oferecendo ao burocrata do PC e tal. E é que precisa tirar essa vírgula aí e tal, tal. Então, Grandes e a Escola de Frankfurt estão vivos e permanentes até hoje. A tomada de espaço, que é o que Zé Bisseu veio fazendo. E a mudança dos protagonistas da Revolução. Exatamente. No lugar do operário, do camponês, os camponês, logo os estagonistas descartaram e fuzilaram. A tomada dos alimentos dos camponeses. E os camponeses deixaram mais de pão para poder vender e exportar, ou ele mesmo, do creme e se manter. Então, essa questão do operário e do campesidato lá, eles foram sumergiram. Porque, para a Escola de Frankfurt, o Marcuse, se tem que ir copiando o Marcuse, o essencial era exatamente se aliar aos marginais, aos estudantes, aos anarquistas, para fazer a transformação da sociedade. Esses troços são muito importantes e é curioso. Como nas últimas movimentações políticas, nesse novo capítulo que a gente está vivendo, esse levante de uma identidade direita, você tem o heroísmo, como diz assim, o papel do trabalhador como sendo um grande apelo. do Trump e você teve a verdade ao pé dele, com apelo ao trabalhador americano que fosse emprego por causa do... Muita gente que apoia o Bolsonaro é trabalhador. Mas o Bolsonaro hoje, na pandemia, você está o tempo todo do lado do trabalhador, falando a respeito da... Exatamente, porque para... A esquerda deixou de assistir, né? Porque para a esquerda, desde o pessoal da história do Trump e do Marcuse, o certo é o viver com os marginais, com os estudantes. Estudando não estuda mais, né? Faz a agitação, a agitação. E ocupação dos espaços, que mesmo dentro do governo Bolsonaro tem uma burra e ele não consegue voltar para fora. A Petrobras tem uns 300 mil reais. Não sei se 300 mil reais. Todos esses caras que são penduricários, que não são nomeados, mas que são alugados via escritórios, e serão terceirizados. Geralmente são de esquerda. E para tirar, é muito dinheiro. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu espero que essa conversa se solta e sirva para, pelo menos, questionar isso. Muita gente sabe disso. Mas o caminho é aí. E acho que vocês devem lutar para que esse instituto se transforme na escola do canto. Olha a escola do canto. Olha a escola do canto de negra. Olha o bem, a escola da Valorema. Os caras da Valorema. O senhor enfrentou muito da ocupação, de espaço, promovido pelo canto X nas Carmelhas de Cultura, desde o tempo lá da ditadura. Mas como é que o senhor chegou no cinema? Como é que o senhor chegou lá na Liga Vila Grande, no jornalismo da Paraíba, né? O senhor chegou aqui no Rio de Janeiro, trabalhar no cinema? Não, veja, o meu primeiro emprego no jornal Lotto, que era associado, foi de clínico de cinema. Eu comecei em 1962, acho que em março, com um clínico. Depois o cara lá, diretor do jornal, João Cândido, me olhou e disse, você não quer escrever uma coluna aqui sobre assuntos diversos? Com uma relativa de BHD, porque os associados nunca daíba, eu quero. Aí pronto, ele me deu meia página do jornal na Paraíba. Eu, com fogo lá, me transformei então num jornalista político e cultural. Isso me fez depois ir para o Correio da Paraíba, onde aí, com mais liberdade, eu enfrentei a questão das ligas camponesas. E é um dos poucos a escrever dizendo que é que estava ao contrário da Vila Scamponelli. E tinha até uns caras de Vila Grande, Figueiredo Agra, e esse troço foi numa exceção. Quando chegou em 1964, eu jogava muito mal, né? Trabalhava com um buco. Aí eu falei, eu vou tentar o Rio, vou tentar o Rio. Aí vim, tomei conta do Diário Carioca, fui repórter especial e fui crime de cinema. Então, quando o cara fechou o jornal, o dono do jornal, o marido de Dona Anilide Carpane, que era dono de uma mina de ouro que foi encampada pelo governo Castelo Branco. Aí eu disse, eu vou fazer cinema. Escrevi um roteiro, um argumento, fui para uma pessoa que eu conhecia. A realidade. A realidade. Eu morava perto do Mangue. Isso era uma região do Rio, só era lá do outro lado do João Pessoa. Onde as ilhas, onde as pessoas pescavam o cara mesmo. E eu, uma vez, fui lá conseguir os recursos com amigos. Também tinha de filme negro de ocasião. Fiz um filme lentamente e fiz um filme. A partir daí, eu me profissionalizei. Comecei a fazer muitos filmes, documentários, etc, etc. Até que veio em 1988, em que eu escrevi um livro para filmes. E eu voltei ao jornalismo no estado de São Paulo. Então, a minha visão, a minha relação com o cinema. Depois eu voltei de novo ao cinema. Eu voltei de novo ao cinema e fiz o meu último filme. E, de certo modo, o meu filme, o meu cinema, era uma extensão do jornalismo. O jornalismo deu sempre na minha formação, porque era o que eu sei. O que eu aprendi, eu estudei jornalismo no Recife. Na Universidade Católica, no Recife. Eu tomo, que foi também uma experiência maravilhosa no horário no Recife, aquela época. Também deu um recife. É febre a sempre, de Francisco Julião, e esse pessoal foi ali. Tinha, atrás da sua dele, o escritor das Ligas Camponesas, onde tinham os descendentes de Marx, Engels, Fidel Castro, Guevara e Francisco Julião. Eu falei, não! Diz que eu vou no estudo de trânsito. Cara, foi um negócio terrível. No Recife era foda. Continua assim. Agora não tem lula. É, é. É, toda rua. Toda rua teve entrada de lula? Você vai lá, bicho, falando de lula, etc. Sim, mas lá tem umas pessoas que não embora mais lula. É, tem. Mas o Recife tem esse mapa. Porque quem fodeu o Recife, eu posso dizer, que eu morei no Recife pela primeira vez em 55. Fiquei encantado. Depois fui morar estudar lá em 60. Quem fodeu o Recife foi a Raiz. A Raiz, que casou-se com a filha de um usineiro, Cid Sampaio, que era governador. E Cid Sampaio, com esses negócios do trepotismo, pegou o gênero, quer dizer, Cid Sampaio, do Mioli, secretário da Fazenda. Não sei quem é secretário da Fazenda, ele tem o dinheiro. É um potencial político vitorioso. E aí eu falei, prefeito do Recife, a Raiz. De prefeito, ele foi três vezes governador. Três vezes. Quando ele voltou da Raiz, inclusive, foi denunciado com um ladrão. Com um ladrão. Ele pegou com o dinheiro de um camarada da Argélia, sabe de onde a Argélia foi para comprar o negócio, ele comprou e trouxe o dinheiro para ele. Está aí documentado. Um livro muito bom que está aí, de São Paulo, não sei o quê, da Revolução. Um livro maravilhoso. Esse livro é um documento. Como está aí? E... Não sei porque tem o nome Espanhol. E... Mário Espanhol. E... O Arraiz, a cada governo que ele fazia, piorava o negócio. Crescia, se agigantava e inchava esses problemas na rua. Por quê? Porque eles... A Brizó, por exemplo, aqui. Ele fazia uma publicidade, uns jingles que tocavam. Inclusive na Ásia, na Poã, ele convocando o nordestino para a Vida do Rio, o novo paraíso. Aí deu início. Na criminalidade do povo. E ele, inclusive, proibiu subir o povo. Estava como agora. Então, o Arraiz seduzia as pessoas. O socialismo vai solucionar os problemas, etc. E a cidade foi inchando. Ele terminou nisso que está indo. Então, não sei se tem mais de 3, 4 milhões de outros países no Recife. O Grande Recife. Mas era uma... Dois e alguma coisa. Dois milhões e pouco. Então, diminuiu. Que era mais do Grande Recife. De todo modo, se diminuiu, era até bom. A última vez que eu fui no Recife... A última vez que eu fui no Recife... Não é para quem se dirige a mim, não. Não, não estou falando com você, não. Porque eu já cortei. Já fiz um comentário aqui, que eu acho que a gente vai cortar mesmo. A última vez que eu fui no Recife, de lado dos Correios, que você já conhece o Recife? Conhece. Conhece o Recife. 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 E tem uma balaustradazinha assim, né? Entre a balaustradia e a rua, tem um espaço. Um espaço que mora nas granadas, etc. Então, tinha uma série de casas amadas. Essas casas assim, que o cara sabe mais funcionar, nas praias. Era no Paná. Você entrava, tinha uma barriga, com a livre. E você tocou minha mulher. Pagava dinheiro e saia. Mas eram umas 5 ou 6. de lá no Correio, da Pronto aos Correios. Quer dizer, o que é isso? Tudo socialista. Tudo governo socialista. Tem uma cidade que, nós somos anos assim. Recife era a beleza brasileira. E a terceira cidade, a terceira capital importante do país. Rio, São Paulo e Recife. Hoje Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Rio Grande do Sul, Maria Novas. Peraí até para a Bahia, porque a Bahia, aquilo que eu vi lá. André para a Bahia? Ela botou uns dinheiros lá e criou um espaço bom, né? Achei aquela chata, a gente ficou ruim. Eu não tenho mais sábio com a Bahia, mas o que eu vi é uma Bahia nova. que eu vi. Então, senhor Pujuca, muito obrigado por nos proporcionar essa entrevista. Agradeço a todo mundo aqui que nos assistiu. lembramos a todos de se inscreverem no canal do Instituto, de fazerem lá visitar o nosso apoio, contribuir com o nosso trabalho. Nós temos essa preocupação de trazer a formação para o nosso público e de buscar essas referências, as experiências que a gente pode testemunhar a respeito da trajetória de como nós nos tornamos, isso que nós somos hoje aqui no Brasil. Então, em vista de esperança, de formação e de crescimento do nosso público, nós agradecemos a sua colaboração, senhor Pujuca, como inspiração do nosso trabalho, que foi a entrevista de hoje, que a gente teve partes memoradas. Tá ótimo. Eu agradeço a visita de vocês, que se deslocaram do Tampina Grande para vir até o Rio, especialmente para manter esse papo descontraído e dizer que eu fiquei muito entusiasmado com o trabalho e a qualidade do trabalho do Instituto Bacoema. Isso é uma raridade. Não sei como o espectador, o aluno, o assistente, do Instituto Bacoema, pode aquilatar o trabalho de vocês provavelmente muito bem, mas eu quero dizer que é necessário manter esse Instituto Bacoema, expandir a força desse Instituto, que já transcende o espaço campinense, que morando esteja localizado e nas cidades de Vila Grande. Mas muita gente está recebendo as informações, ouvindo os debates do Instituto Bacoema e abrindo as comportas da alma, do entendimento das coisas. Isso é um trabalho soberano num país que vive a situação brasileira, que conseguiu dar uma pernada no pessoal da esquerda, mas que agora está sendo caçado para se retornar ao que era antes. É que nem na frase do romance de Lambedusa, o meu parque de civis lá às esquerdas, que é preciso que tudo mude para que tudo retorne a mesma. É o que eles querem aqui no Brasil. Mas vai ser difícil retornar a mesma e o mesmo ponto. Obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite. Tchau.